Música Muito obrigado Boa noite Boa noite Ainda não gostou, boa noite Boa noite Não está tudo direito? Sim Lá na casa está tudo direito? Sim Família na casa está tudo razoide? Sim Muito obrigado pela vossa presença Estou muito satisfeitado Porque hoje é um dia muito importante A gente tem um dia muito bonito e aprendido Então eu sou português E eu desculpe Minha portuguesa tem um mau vício Se eu alguém bem vestido já É português vai e vir Em 1994 João Pereira Mas com cheia do brasileiro na altura Decide Entra no mundo De coche-coche Para não achar uma Alguém com as massacres no mundo Alguém alegre Alguém está ali Alguém está ali Alguém está ali Tudo problema Que eu tenho Até o exercício está pagando a renda Então tenho que ver Que eu tenho Que eu tenho Estou Para não achar Estou Esses 30 anos Fui muito positivo Pessoalmente A gente ainda Sinto um homem feliz Basof Acarrinharam Para tudo Para 60% De população Cadê A gente Não tem estatística Assim Científica Assim Dê Nemas Tastão, porque na cada segundo que me passa na rua, na cada dez, sexta, te cai. Então, isso significa a minha qualquer coisa de positivo. Então, por isso que eu queria agradecer a senhores. Me agradeço muito diplomaticamente, mas agradeço sempre a maior horas que nós já nos ministros de cultura em frente. Não tem que estar para a boa noite, ministro, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado também, senhor vereador da cultura da praia, entidades, protocolo observados. Então, aproveito também para cumprimentar a minha mulher e esposa, Marisa Carvalho. Minha esposa. Então, aproveito para cumprimentar minhas duas filhas, nunca sei onde que está, mas entrega. Olá, filhas, tudo bem? Obrigada, prazer. Eu quero aproveito para cumprimentar minha irmã, que está ali, representa toda a família, para morrer. Na nossa família, nós nunca muito tchau. Nós temos 15 irmãos. A maioria que está ali, mas é bem representa a palanca. Obrigado pela presença, vou falar a mamãe, mas não está ali. A nós de 15, eu tenho mais sorte, para morrer entre nós 15 e me que é mais claro. Não te lembra quando nós éramos pequenos e horas que... Que luz, bem? É. Crê-los que eu estava para no nosso tempo. Estava aí. Hora que luz, bem, me que está chamando para clarear a casa. É. Não te senti orgulho de ser luz da família. É verdade, não está satisfeito para morrer isso? Para quem quer que conheçam, meu nome é João Evangelista Lopes Pereira. É nome que minha pai expõe. Obrigado minha mãe com a Pai José Lopes e Isabel Lopes Grande paz Obrigado minha mãe com a Pai Eu quase encanhei Eu me edito a todos Mas eu resolvi na minha Mas tinha também Minha nome De casa Exército Para que cagasse o nome de igreja Então Então lembra também Minha Pai de Lepão Zona Um rapazinho que chamava Zezito Então Falaram A partir de hoje Minha Zezito que é essa Isso é o que acontece A partir daquele dia Fica consultado 5 vezes por dia Então Flanhou mais ou menos Metade do meu nome Se não tem Seja ano ali Também se chama Amém de Lebre Para o amor de Cusê Flávio que não te transforma Canto que me era Mais pequeno Tinha uma oreia Mais grande Depois não te acorreva Que nem Bento Não te acorreva Não te acorre Não te acorre Não te acorreva Só por acorreva Não te acorreva Mas se atletismo Tava tanto dinheiro Que se não sabia O Ximera Minha Coelho De Cabo Verde Minha Coelho Que é aquela Mosquita Cora E posso dizer Zezito Cabeça rixo Por o nome De Lobo Minha irmã Por o nome Lobo Isso é para o amor? Para o amor Não tinha um cabra preto Que ele decidiu Amar uma cabra diretamente Então Falei a cabra O Ximta a mamã Diretamente Pegue a cabra Na pé Bota-lhe E na mamã Na teta E nem cada tempo Dê-lhe coago Paca-paca-pelago Na mamã Para mostrar Com pressa Era uma experiência nova Só que Meti Poi boca Tu vejo Quem lembra Corpo Tremia o bocadinho Poi Bico de mamã Na boca Bota-puxa Leite Cabra Xate Não puxa Não puxa Canto da xinte Fica com o bico De mamã Na boca Dê-lhe Passa chamada Lobo Para morrer Só o lobo Que está comendo cabra Um pouco de outro nome Você Passa Desde 2000 E 2020 Passa chamada Baigão E Cintila Não sei Para morrer Um pouco de embaixador De lutar contra o poliudismo Mosquito Fica Tenta Corre Tique Não ganha País livre De poliudismo Palmas Para um grande Feito Graças a Tiquei Corre com Tudo Mosquito De Cabra Verde Por isso Meu nome é Baigão E Cintila Esnoite Ali é muito importante Sim Para morrer Cabo Verde É um país Que tem Grande Tio talento E hoje Naqueles 30 anos Ali Se quem Que vem Os filmes Desde o início Tu é Manja Não deixa A história Meninos Que quer Tem formação No teatro Nem na realização Nem a casa Mas não faz Tio trabalho Que tio pessoas Gostam E se os que gostaram Vocês estão ali Então tem Colaboração De tio alguém Me usa palma Amanente Para mostrar Contente Então Acho Esses 30 anos Que devem ser Passados Despercebidos Então Durante o ano Todo Não está Bem fazendo Atividades Que tem a ver Com coisas Que você faz No começo Eu não te contava Parte Para morrer Quem não te contava Parte Para morrer Eu nunca contava Parte Né nosso tempo Nunca tinha Face Vrug Nunca tinha Televisão Nunca sentada Conta parte Na Pedra Barro Na minha zona Eu sou a minha Grande vice-presidente Se me hoje Eu que me É graças a ele Eu sou a gente Homenager Ele gosta Ele também Para morrer Na 98 98 e 94 Hora escolher Um grupo Mórdia De nós De Pedra Barro O que não tinha Estado Fazer No cima Que não estava 40 anos Ali Antávio Para morrer Em Santo O que não tinha Nenhuma Ideia Então Lembro Por uma vez Que me ia No rádio Na praia Me conhece Um amigo Ele disse Era Cânfaro Que era Locutor É Creio que Sim Você está lá Então Minha amigo Flam Coisa Que nunca Mais Esquece E Flam Nos grupos Chamavam Boa Esperança Então Na entrevista Flam A esperança É o último Que te amare Que ele Nunca Esquece Não levou Na minha vida E minha esperança Que tem em vivo Eu sou uma salva De paz Muito forte Para João Brito Minha vice-presidente Que Traziam praia Primeiro Vespar Ai, que assim? É Minhas brincas Não está esperando Minhas gostas Minhas gostas Minhas gostas Minhas gostas Sim, é Como é Minhas que não fazem Muito obrigado Mais um beijo Minhas tudo Não está falando Obrigado De quem Minhas cansa Não está falando Sim Não está falando Não está falando Então Para não Bem Dei abertura Minha primeiro Convidado De hoje Minha Tatiuna Parco Com muita Amizade Alegria E prazer E nos recebê-la Com uma salva De palmas Bem forte Minha grande amigo Senhor, senhores Recebem ele Palmas Para Rubem Barras Obrigado Tiquei Tiquei sempre Foi para Tiquei Para o xin Tem que azote Mas Quais mais Moura Tiquei Foi sempre Que escuta Tchaca Sempre Na televisão Nesses Filmes E terá No show Moura Porta Verga Mas Espere Minha nome Rubem Ami Dicei Santoni Quem quer Dicei Alinevanta Amor Palmarês Calvissero Bondurado Sovrança Dicei Não Como Tchaca 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 Um dia, como um grande grande da fama, um menino que poderia ter vício no dinheiro. Um dia a gente falou assim, eu não faz mate pescaide, ele falou cozer. Ele falou assim, eu não pegue a garafa para não ir. Ele falou assim, garafa, sim garafa de cerveja. No bairro da zona de nosso ilustre Bocafrade, o local bom. No guerra com a cachorra, garafa dentro do condentor, um monte, não junta. Ele falou assim, eu não caio bem, agora não está com um brachalalá no país. Exatamente. No vento da canta. Chalalá, despo. Se você não está com o pó, eu passei e chalalá. Uma canta com as garafas sujas, tá bem? A amigão sempre começou a reto com o brachalalá. A amigão nunca fez a sensação de garafa com o chalalá. Canto no chica, não é? Falei, obrigado. Falei, instruí-me a minha língua naquela garafa. Foi um trasteiro, foi um trasteiro. Depois, eu até cria, um barbo em Portugal pela primeira vez. Todo menino tem aquele ansiedade de lobo. Lobo é aquele homem, é bicho. Tudo ainda fazê-lo. Lobo tem que estar correndo mesmo. Todo menino quer comer, ele tem que ir para morder-se. Lobo deve ser uma velocidade, uma grande, dente. Minha ideia de lobo era completamente... O lugar é zoológico. Com minha avó, não sei lá, minha avó dá uma caixa de mancara e me bate a bafa. Bafa, bafa, não chega no macaco. Portuguesa, isso é um macaco africano, não sei quem. Eu falo, dá uma caixa no macaco. Falei, que? Dá uma caixa no macaco. Dá uma caixa no macaco. Caco, meu. Lobo, quem queira, ué? Canto no chica, não é? Lobo, sai com um espaço assim, não está de jogo. Não é? Doce cachorros folhados. Um cachorro deve ser belhinho, tipo, assim, junto com o lobo. Não está de jogo, cachorro, não é? Não está de jogo, cachorro, não é? Cachorro escuro. Canto no chico, fará, amanhã, são atletas, portuguesa, canto não é que esse or portuguesa, este é nosso lobo iberico. Não fazia o cachorro escuro. Não fazia as portuguesas. Não fazia as portuguesas. Está nossa? Canto no chico. E esse é o nosso lobo iberico. Então queria quando está embusso o cachorro? Não fazia o cachorro. E ele vem aqui a zarpaz de interior, dizendo que fora, fora, fora. Fora, São Tomé, São Tomé, Portugal. Então, este é o rústico. Agora eu saí na mesa e falei assim, Rubens, que curso que você vai entrar? Eu falei assim, é engenharia mecânica. Eu vira para a minha primeira e falei, que curso que você vai entrar? Eu falei assim, não é a minha animação cultural e teatro. Mas eu queria entrar a beleza. Bom, tive que estar aí, meu tio bagamata. É que as coisas, pessoas que querem o rústico, então, que as coisas, eu não estou chocando de peça. Mas a minha prima gosta, é gerente de peça. Eu tive um sucesso profissional. Sem ofensa, sem ofensa. Na minha, eu tinha uma tristeza, eu achei meio que a cabeça baixa. Eu falei assim, o que você passa? Eu falei, o que você está porra de inimigo? Eu falei, estica, estica, ele morre. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, a pessoa que achava de vencimento, eu falei, é seguro de vida, seguro de risco. Eu falei, está tomando metade de salário ali. Naquele dia, eu vi seguro, é o olho da nem. Eu falei, tentei pegar, nunca consigo. Eu falei, na altura, essas últimas palavras, eu tive um emocionante, eu falei assim, seguro de coca. mal consigo ser adulto, é complicado. Criança, meus profetas sabem, mal consigo ser adulto, é manche quanto é a rega mentira. Tem um colega, ele me manda, seja avô. Ele me manda, eu falei, eu falei, eu vou de criação. já matam os três ou quatro primos também, sou papai a fim de semana. E na zona de, na minha zona, na zona pobre, tem um fenômeno que acontece, que é finado. A finado está com a tice de faixa monetária a partir de 25 contos que tem finado. se tem que ganhar menos de 25 contos, paiol, se a fenda, cianinha, fundo com o bom finado. Minha primeira experiência com o finado foi com um peão, na sala na casa, a gente grita, na sala, só tem uma coisa, cinema. Gente do Brasil está parecendo de nós. Toda gente está junto. Rapazinho faz o finado e entra nele. O final entra nele, um aparato, eu nunca gostava, fazia live. Partiu o finado. Live, sim. O rapazinho faz uma finada pegando nele. Se a mãe põe o binde, eu nunca sabia o que é isso ali. Põe o binde na cabeça, mas o binde está só barato. Mãe, o barato, toma conta, rapazinho. Vamos lá em cima, 4 horas. Na toa. E se eu vou, ter um xixi, aquele xixi normalão. Xixi grumê. Três dias, xixi de reserva. Três dias. Eu frouxei o binde. E se eu frouxe o rapazinho, eu vou agir, é o uás. Ti não te lembra que ele tinha o rio, não? Marcanchei a minha infância, gente. Artistas, eu nunca gostaria de dinheiro, por isso que artistas são pobres. Mas de palmas, eu não gosto. E os da outra vez. Muito obrigado, Rubem. Nós hoje é uma calvação e talento. E eu queria falar com nós, mas não te lembra um beço? Primeiro beço que eu comi pão na minha vida. É. Criei-me que eu comi pão na minha vida. E nós, foi um momento que eu esqueci nunca mais. Hoje eu não tenho pão à vontade, mas a minha inteleza é a primeira vez que eu comi pão tinha quase oito anos. Então, o primeiro dia que eu comi pão é para morrer com uma amiga de minhas pais, uns famílias bem. Então, mandaram eu comprar pão. Eu falo, Oxi, não estou comi pão. Pôr o café na mesa, e ficam até a espera. Está cortado o pão assim. Fatia, fatia. Para a campanha, um não beço. Então, cortado, cortado, moia, maia, passa. Número, alguém que sentou o café. Eu falo, ai meu Deus, não deixa para sobrar de um. É, está tomado o café também. Está bem amintado a Teresa. Para a sorte, resta dois pedaços. Oxi, um é de meu. Agora quem é que o Flanhos vai falar um hospital? É para masquer, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus. eu não me lembro da sua infância. Ai meu Deus, não sei o que eu estou contando. Eu falo assim, eu não sei, então eu não vou inflar graças a Deus. Eu não quero despedir. Eu não vou acompanhar ele. Só que eu não quero ficar, eu vou ter um pedaço assim, e me pôr, e me pôr, e me pôr, e me pôr na boca. Pôr, e me pôr, e me pôr na boca. E me pôr, e me pôr na boca, e eu falo assim, a chazezito. Não espanta, pão vai fupo. Pão em vez de vai direto, pão dobra, fica não dobrado. Fica tá flaco. Cata da papapia. Eu só falo, mas nem tipo o querido, e foi o momento... Aquele tempo. Então, mamãe é mãe. Cata da papapia, mamãe, percebe, mas tá afogado. Hã? Minha mãe, mamãe bicho. Dão, uma santa maré, de balfatada, na costa. Hein, ó? Pão, sai-se. Fuuu! Boa! Fica triste com a parede. Fica triste com a parede. Fica triste com a parede. na descida. Não tá bem, vai sabe. Sapato preto, dinheiro, um panha, dinheiro, uma mais grande, uma cor somada. Não tá bem, babasofo. Simão, tá subindo com o carros morto, quem que com esse pé trabalho, com o sapato aqueço, dentro do sol forte, com o pé marriado, um burquinho, mais ou menos. Então, vai dar volta à praça. Quem que falou na hora da caça? Mô, que pé tá anda? Pé, que tá bem, de uma maneira, com o sapato, desci de uma meras perto, na altura. Eu sou o que me desci, mô, que me desci de pé trabalho. O que meus tênis, sapato, tá bem, não é pé? Não é descida? Eu desci de ré. De ré, assim. Vamo, assim, unha que tá encrava no movimento, um desci de ré. Enquanto, com mulher de Tiago, eu falo assim, esse é todo aquele tipo de andamento, eu falo, não só tá quesito. Por isso, a gente se lembra, eu faço, eu faço, por isso, eu tenho o segundo convidado, por nunca, eu, 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 diretor, até ali, tô fazendo traças. Mas, a sério, que eu tô... Palmas para nós, diretor de cultura, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. O quem deixou, é o segundo convidado, meu grande amigo, Ivan, não é o segundo convidado, não é o segundo convidado. Boa noite. Boa noite. mais um vez. Neste uniforme. Amor, não tenho comida ali atrás. Eu tenho um panela de arroz com o pato. Ainda ninguém toca nele. Ninguém toca nele. se eles quiserem o programa. Não? Ok. Não escuta peito. Não, patça, patça, tabu, gosta. Ninguém quer ver pato. A minha voz fala, se pato gosta, só para comer, só se acha que o bilhete entrave, se terão um instrumento, terão de ordem. Como você quer sim, é de comer. É de comer. Não entendo, não entendo. Gosto próprio desse tipo, se você crê, ou é livre daquele vizinho, você é aquele vizinho que sempre tabanha as casas, só na hora do almoço, chama ele para falar, vizinho, olha ali, hoje igual a comida é arroz, mas arroz com o pato. Pato lá de terra falha, é que está parecendo as casas, mas é que está bem mais. Certeza. Não sei, não gosto triste, para morrer na seleção, que perde, né? não dá-te, mas foi injusto, para morrer, se jogava 11 contra 12, eram 11 jogadores da África do Sul, mas, mamã Joy, que foi justo, que foi justo, era só Teresa, mas não sei senhora dele, aquela coisa e tal. Mas, como que não podia ganhar agora? Um jeito que não podia ganhar. Não te levava nosso jogador, não te convidava aquele senhor dono de que esse pato na terra falha, não te ganhava, não te ganhava, vá o Mundial. nunca pensa, nunca pensa, nunca pensa. Daqueles, tiquei para o convite, tiquei que é um exemplo para nós, deixando o horário de ser seu amigo, ser uma pessoa próxima a ele, ele está fazendo muitas coisas, ele é ator, ele é político, é trapador, é, 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 uma coisa que cada vez mais frequente, é, 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 de fazer o som, e a moça Micael, que é de Bloco Boys, é Solamita, é Punk, é Abrão Vicente, ah não, é Abrão Vicente, é influencer, é influencer. Não esqueça. Não esqueça, não esqueça, só lá, só lá. Não se pensa, não é? Corpo Richo, Corpo Richo. Ok. Mas é muito simpático, obrigado, obrigado. Quem que seria aqui com o chão? Uau! Você está criando, você está criando. Ano passado era 6, hoje 7 alguém. Minhas duas irmãs, estão fazendo 5. Ok? Ah, elas são, elas são. Minha cunhada, está fechada, minha pequena. Beijo. Não. O chão apresenta a minha cabeça, meu nome é Ivan Cidário. Ok? A minha, não é de fogo. Não sei, mas está por cima a minha de fogo. Muita gente está falando, mas a minha é de fogo. Ok? Não dá para a mão, porque o chão ali, muita gente está confundindo. Ali as próprias, chegaram os pequenos na minha, os pequenos fichos, chegam na minha face, ouve ali. E em dois vídeos, que estão põe na Insta, no TikTok, não tem dúvida agora. A minha é de fogo. Vira mesmo falando hoje. A minha é de fogo. A minha é de sol, queria na praia, mas a minha é de fogo. E vira não sei a minha que é fácil ali. Quem é de fogo e se. Sou bem praia, dois dias nega a Cecília. Fica... Menina, para morrer, para morrer, para morrer. A minha é de fogo. A minha é de sol, não queria na praia, não tem nada contra a minha de fogo. Não gostaria de a minha de fogo próprio, principalmente mulheres. Por isso que a minha é de fogo. O que vocês pensam? Vocês pensam em alguma coisa? Como aquela? Falei, mas a minha é de fogo. Para morrer, claro, barba por fazer, magrinho, mas morrer, mas a minha é de berbeiro. Eu falei, não, é para morrer aquela não, é para morrer doido. Com aquela hora, com um chate, com ele, com uma cobalha. Hoje é uma chate, eu vou passar a cobalha dele. Eu falei, não, desculpa, não é para morrer nada não. É para morrer, não gostaria de fogo. A minha é para mim, ainda tinha um namorado de fogo. Meninas, meninas, top, mas a minha é de fogo. Tem como conseguir, foi manado, mas eu falo assim. Mas e aí, para uma boca frangãs, bem do empapê melhor, bem do empapê melhor. Aproveita, me aproveita logo. Outra coisa que está, que está chateando, é a pessoa que está falando, meu nome é Maria, meu nome é Iven. I-V-E-N. Mas, está falando sempre, meu nome é Maria. Um dia no ar, faz show, não tinha dinhas, põe o nome, Iven, na cartaz. Não, vou não. meu nome é Casi. Meninas, não passa tão mal. Quem é do menino é número, não digam assim, não dá número igual, não foi, põe o nome é Iven, mas meu nome é Iven, com E. E te, que vai na se móvel, põe Evan. Põe o meu móvel, põe Adão. Se põe Eva, põe Adão. Está certo, está certo. Só põe, só põe o nome da pasta mal, um amigo meu, uma pessoa aqui em Casi, estraga, piada, uma pessoa com uma xixeta com mim, com uma coisa ali de nome. Põe o nome, todo o que fala meu nome é real, não está corrigindo logo na hora, põe o chão, está com o chão. Então eu venho e falo assim, Ivan, mas teu, vai primeiramente ser dinheiro, um gatinho, você não é janeiro, gatinho de dinheiro. E depois o nome é Ivan, o nome é Iven, I-V-E-N, e põe a cabeça. Vou põe uma letra, você vai enxerir, põe uma letra, Ivan, Ivan, como aquilo, um letra, você enxerir. Fui eu, desculpão, um gatinho de boa amizade, vou ter razão, a mim, não exagera, que eu estou com isso e mais Bruna. Fala, Bruna, não sei o que, a minha mãe é Bruna, fala, vamos aqui, não letra, você enxerir comigo? Vamos aqui, não letra, não? Mãe? Que é que vamos aqui, não sei enxerir. Não, em grande conto, eu gosto também sobre minha filha, só estou eu, duas crianças ali, tem um, não sei o que eu estou a ver, mãe eu estou a virar, beijo? A hora que eu estou a falar, que as mesmas frases que eu estou a falar, a minha mãe eu estou a falar. Aquela luz que você deixa acender lá, o peito trabalha na letra, ou você? Igual. Não, não está bem, não está bem, não está cumpre. Gosto não, disposto. Não, fica na casa, o que inventou um chupete. Que as mesmas coisas lá. Lá gostou de uma moça, uma moça vira beijo. E outro coisa, que gostou de uma moça até envelhece, e agora eu estou a tranja com minhas mais novas que bom, que é uma ranja novinha. A gente falava com a minha amiga, minha amiga sobre aquela própria, e falava assim, bom, você é uma velha da lancha, faltou só lancha. Eu falava, não tem lancha lá na casa, um sapato 43, quem tem lá? um tênis que não tem lá, é aquela. Se não se falava de minha filha, eu ainda devagar, se falava de minha filha, minha filha é da pão rica ou também. Tem muitas coisas que é da flã, mas não se esquece. A única coisa mais recente que é da flã, minha filha tem parasitas, lombriga, acho que se conhece, muito menino tem ele. Então, está fazendo o que se achou, na polpinha, assim, então ali, vira na minha e fala, papá, a boca, o que se lombriga ali, pensa, minha própria casa para todos. Mas menino, cala a boca, antes de câmara, viu, e depois de cobrou o iupi. E eu, cala a boca, quieto, confrindo mais nada. Ai, que fácil, que fácil. Um anjo, cria minha filha, tipo, foi a minha primeira filha que a mim cria, que assim, não tem um outro que eu, tem alguém que cria, mas que lê outra história. E, minha primeira filha que a mim cria, que cria junto comigo, que nasce junto comigo, que cria, então, tinha sempre dificuldade, não sei o que não te deu com a minha filha, que acho que tudo, pois, tem que lhe ficar ali, não sei o que não te deu com o filho. Mas, hoje, um artigo que, que durante eu, que aquele artigo da faci, nunca conheço-se-feira, meus filhos não, meus filhos não, meus filhos não, para morrer mais tarde, e também afetar-los nessa, ok, vira grande. Então, uma vez eu falo, não, vou ter uma alternativa, vou ter distraído para um outro lado, faz sentido. Então, assim, meu filho só não fosse, papai, não quero chupeta, não quero chupeta, não quero chupeta, não quero chupeta. Eu falo, não, 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 então, eu falo assim, dá uma alternativa, se for, bebê, vou querer chupeta, ou vou querer ser diferente, antes que não dê um nobido, assim, Tá funciona, juro, mas tá funciona. Juro. Deus sempre escolha, depois ele fala, bebê, e, eu tenho esse quarto sujo, bebê, vou querer limpar o quarto, ou vou querer pampar na rua, boca, busco os escutores. E também tá limpar logo, acredita, tá contigo, tá funciona, a mídia, já não fazer. Ok. Queria falar também, um coche, sobre a minha passagem, na sala, só pra terminar, não trabalha num hotel, não trabalha na recepção, então, eu tenho que atingir o telefone, tudo bem, porque eu estou citando o telefone, eu tenho que falar assim, Rio, fui na agropa, resorts, chamo-me aí, e não posso ser útil, vai tudo que é lenga, lenga ali, talvez, ou que você não é, e não posso ser útil, a pessoa, eu tenho que te desliga, eu tenho que te desliga, logo na começo, quando eu não abro, quando tu não levanta a coisa, só gastamos a saliva, então, eu tenho que te desliga, uns dois, três vezes, para a próxima, que eu tenho que te desliga, nunca sabe, não faz tudo, que eu uso ela não, chega a pessoa, chama, vai no telefone, falou assim, alô, a pessoa falou assim, é você que está tendo o telefone? não faz assim, que você tem o telefone, o que você tem agora? falou, é você que eu sei para quem você fala? senhora, eu preciso te desliga para o telefone fixo, se eu era para vir chamar, ela não sabia, mas, para o telefone fixo, ela não sabe, fala, não é uma coisa que eu sei para quem é para ir, falou, senhora, se não é mãe de senhora que eu sei para quem é para ir, e disse senhora, é que a mim que você bem sabe? eu falo, não, então eu nunca sabe a mim quem é para ir, falou, senhora, pela última vez, entendo as boas, lindas aquele cristal, falando quem é senhora, a mim, é filho de diretor, disse que era a Angela, não tinha que manter, falou assim, senhora, e, e senhora sabe a mim quem? a senhora, falou assim, nunca sabe, não tem nada de sair, falando o nome, mas, ainda bem, não tinha que desligar, bom, vai é que a mim, meu nome é Ivan Cidari, muito obrigado por essa presença. Aquele hora não estava com pressa, esqueci o frenhoso, mas no seguimento daquele sapato, que está tendo em mim na época, na altura, um barba somado, e ele falou, e com aquele sapato, ele disse, eu disse, eu lembro, não estava assim, aquele dia que era a ideia de minha sorte, não sei o que aconteceu, oi, menina, e eu falei, ai menina, arranja comigo, não tem no casamento, tu está estraga, assim, ficava zoando, eu falei, eu falei, eu falei assim, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu vou pôr no sol, para que eu fangule, eu falei, ah, eu só te esqueci, mas também, canto quem sabe, com oito anos, não tinha um sapato de boneca, que não tinha, era dia de um de junho, não vai, para não apresentar teatro, que não ensaiava, durante a semana, tinha aquela música, que eu falei assim, que lindos são os animais, a vaca, o cão, e o cavalo, a galinha, e o gato, e o pato, o perro, o aturo, animais, palmas, o gato, o cão, a galinha, a caracá, e o buru, quem que conta, aquela música ali, é, não tinha um colega ali, a nossa, eles têm 17, não tomassem o mesmo, para não, já, que lindos são, o cavalo, a lindade de luna, a vaca, o cão, e o cavalo, a galinha, a caracá, o cão, e o gato, e o cavalo, e o cavalo, da cabra, e da vaca, Vem o letinho fresco Da galinha vem o ovo Aquele parte ligou? Então cada aluno representa um animal Então aqui o Flá Da cabra e da vaca Também dois meninos Uma vaca e uma cabra É sempre que o seu letinho O anúnio não ensaia bonito Nunca esqueça aquele coisa lindo Então O anúnio só pode ir no rio próprio O anúnio Nossa senhora Ok, então Da vaca e da cabra Vem o letinho Da galinha Vem o ovo Vem a galinha com o ovo Exatamente A minha era a cavalo Palma para o cavalo Então Eu estou para o rio Eu não apago Sinceramente Então Então a cabra e a vaca Já veio com o leite E a galinha já trouxe o ovo Agora O cavalo Eu vou dar um boneca Vou dar um boneca Vou pôr para a costa Vou pôr para a costa Vou pôr para o cavalo E nós canto Quem fosse mamê cavalo E quem pôr para o boneca Quem que flá O meu sapato de boneca Deixa eu andar Para a massa Que não estriba Só Assim Da cabra e da vaca Vem o letinho fresco A galinha Vem o ovo E o cavalo Vai levar-me a passear Onde cavalo? Cavalo Que saiu de maneira Só precisa estar falando Cavalo Cavalo O João vem Só não vem Onde bem que está Então Cavalo Fica Que eu sei Onde está mostrando Palma para mim Pronto Que eu sei Que eu sei Hoje chegou também Em termos de que eu sei Não estou mesmo contente Para morrer Senhor Henrique Alinho Um homem mais alto De praia E desde eu não tenho Trinta anos Ele está convidando Se passei a atividade Ele está bem Ele está dançando Dois minuto Fora Dois minuto Fora Ele diz Ele quieto Olha o mar Ele diz Hoje tem mancha E ele está subindo Na palma Hoje Eu estou dando palma No próprio Caso não Eu não estou Com a igreja De mal não Não estou Deixando ele para morrer É bom rapaz É fute fute Tchau Custando Para quem fica com ele E também Para as notas Trazem Grande amigo Santa Catarina Santa Catarina Santa Catarina Fica lá na Santa Catarina Quem fica com ele Para Santa Catarina Para Santa Catarina Santa Catarina E não tem só gente E não tem só gente Bordona Gente Fica E nós Não gosta De alegria Não gosta De alegria Nós é Nós é um povo Muito alegre Santa Catarina Então trazemos Então trazemos um amigo Minha colega Santa Catarina E nos recebeu com grandes palmas Para sentir a calor de praia Olavo Cabral Boa noite Para a primeira vez E se põe em um lugar Um lugar Um bem terá conta Mas Exato ganha dinheiro Livro de 1800 E se eu te vende Doce contas Então um bem toma Um bem te vende a mim Que ele vai ajudando E se eu te vende a mim A melhor coisa que eu te vende Toma um livro Vai botar uma mulher E põe em uma lei E sai E te vende a mim Livro fresco Livro fresco Muito bem Doutor Mas Que ele nunca preocupa Por mim Eu não sei Muito bem Obrigado Senhor Ministro de Cultura Muito obrigado Eu já olhei Já mandou mensagem Doce vezes Para o que ele E Pessoas Costumam Estão perguntando Como é que Eu sou humorista Como é que A gente conta A anidota Como é que A gente põe pessoas Rire Então O meu livro É Título de livro É Rire É bom para a saúde Mas Aqueles Não sabem Minha verdade Já morreu Já Não escapa Dumbas Depois 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 Não contei A nossa Mãe Mas Pessoas O que Falei A boa Para o humorista Para o que A gente Rida A coisa Falei A mim Não tenho que Salva guarda Minha família A mim Eu os imagino A mim Parece que É o mais feio Que sairia Entregar Colle Que os artistas Que sabem A tua Que os humoristas A minha Eu os imagino Mas tem um gajo Que é nito De Teresa É uma fake Me Que ela ainda tem dúvida Que ela ainda tem dúvida Eu os imagino A minha mulher Por exemplo Cedo Para a manhã Vira para mim Do começo O homem Sem Lába Rô Sem Lába Boca Sem Nada Então Sempre Eu Tenho Cinco Hora De madrugada Não Te vir Não Te Nel Costas Não Estou A casa Banho Não Estou Ficando A porta A casa Não Estou Rito Infarto Não Estou Lindo Que ele Que ele É um grande Um grande Coisa Que Não Consigo Na minha Vida Bonito De cedo Alguém Em cima É meio Complicado Agora A pessoa Dessa Ficou Mas Tudo Coisa Que Acontece Na minha Vida É motivo Do Mor É motivo De Rê Eles Diam Praia Cantam Também Bando Yasse Mujer Com Menino Piquinote Nos Frentes Mujer Ficou Mujer Ficou Menino De Mujer Mujer Dintr Yasse Tudo Que Tempas Mujer Ficou Mujer 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 Ficou Mujer Mas aquele homem que se torna a um lado, ele trima. Aquele homem estava ficando em picos. Quando ele desce e cruza de picos, ele vira para a mulher e dizia, ''Você, você decide.'' Esse menino gastou a manhã da mama, então O homem está deixando a pica e te gastou a mãe Quando eu te gastou a mãe, eu falo assim Esse cozinho está batando Eu também E tem mais um cozinho aqui E outras coisas, a situação que já passa na instituição de Estado Quer dizer? Então, o homem e o marido que te pagam aqueles mais custos dentro da casa Então, um amigo dá coisa de telefone, canto 28 mil escuros Mas eu me pego e falo assim Que lhe catipotes Que lhe engatapaca Que lhe denote Na hora de jantar O que nos senta tudo na mesa Não sabe o que isso passa Na hora de jantar Empregada Filho Mujer E voltou Que lhe recebe E o que você faze? E o mulher E o que você faz? O que você faz? O que você faz? A gente que faz o telefone? Ele na casa Que você faz tudo que ela cante de telefone E o que você faz? E o que você faz? A mim não A mim dá telefone só de dinheiro de trabalho A mulher está trabalhando na telecom A mulher está trabalhando na câmara municipal Aí ele fala A mim também dá telefone só de dinheiro de trabalho E vira para o chef do secretário de liceu Emírico Cabrito E fala assim rento bom Que esse telefone ali O que você faz? A mulher está trabalhando na tela E eu me dá telefone só de dinheiro de trabalho E a mulherまで O que você faz? O que você faz? Vamos lá E eu me dá telefone só de dinheiro de trabalho A mulher faz? A mulher está trabalhando Ok? Que nada O que você faz? Que tal é pra trabalhar Ok? Agora, nunca muito gostaria de contar coisas de mim com minha mulher. Minha mulher, em cima da minha praia, eu me venho com uma baleta, em cima de casa para todos, tudo me disse como gostaria, e me falou, olá, minha viagem, olá, minha... Bom, vim para me bater na quarta-feira. Bom, e como eu não estou de férias, quer dizer, o professor está de férias, meu professor. Então, chega a minha mulher chamando um francês, bem caça. Só atividade de casa, paga táxi, o bem. Ah, muda de dinheiro? Meu banco não se conta, quase acaba. Paga coisa, táxi, 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 táxi. Então, minha mulher, um dia agora, um cendura que chega à casa. O que é que faz? Minha mulher, testando. Escreve uma carta e põe em cima da cama, assim. Já, bem, nunca mais. Bem, chega. Abriu porta e põe em cima da cama, bem estendido. Põe em cima da cama. Põe em cima da cama, um tratele móvel, um f explaine. Meu amigo é pequeno. Você está na casa? Eu fico. Quais, então. Tô, fica a cabeça? Ah. Não, né? Não, né? Eu fico, tô, até crescendo a cama. Um pedaço tons de buildings que escreveu próprio naquele papel e vai ter escrito assim. Tola, levanta debaixo da cama. Já vou te dar o pé. Então, volta já. Vou me propor. Gente, muito obrigado. Então, se for voltar à praia mais um mês. Ok? Muito obrigado. Campeão! Vou te levar com o microfone. Só que você tem o microfone que está de cima aqui. O que você tem o microfone que está de cima? Não é isso aí. É isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí. Hoje, agora, nós começamos a contar nós na vida de 2000. Que a outra hora é de... Mães fala? Ah, é... Na 2001, nós decidimos, saí fora do carro verde. Ah, não saí próprio. Acompanha o avião no céu. Um avião com uma asa em frente. E o zoom, Maria. Aquela é tudo bem na altura. Entra no avião. Ai, viu, Maria. O avião foi... ... Senhores passageiros? Estamos já na terra de... Jô, perdão. Palma, boa. O que quer falar para nós? Para ser uma coisa original, mas quem não esquece, fica ali, assento. João, que se fala. No final, já acaba o equilíbrio que é mais da dor de palma, mas... Tenho muitos prêmios para andar. Nunca queria falar para um pôr de hoje, mas essa é uma coisa que aumenta, já vai? Mas, mesmo assim, não tenho surpresa para quem... A minha filha, a Isabela e a Beatriz, nós ficamos atentos para que a pouco não comece a entregar prêmios para os mais palmantes e mais risantes. Se a gente cansa, não está parada também. Não está parada. A gente que está manda. Quero tudo ir embora, não é? A gente que está... Então, vamos para a Holanda, piloto fala, Rotterdam. Não tem nada mais forte que comida. Não sei, mas tem comida palma de uma menta. E, então, eu tinha cheio de avião. Só que, eu saí de um aeroporto de Rotterdam. Ué, canto e falo, mas eu não cheio de Rotterdam, agora que ando dentro do avião. O avião está... caro está passando, a gente vai usar o maré, que ele é com você. Ele fala, que ele é com você, que ele é com você. Senhor, mas caralho, é conchê, Rotterdam. É conchê, é seu casê, também é grande amigo, que o primeiro que levou a Rotterdam para um bairro da show, Zezé Liel. Palma espanhol. Ele é lhe assunção. Onde que vai, é meu grande amigo. Ele levou a Rotterdam, mas o primeiro brasileiro, é aquele que vai, que ele não embarcava. Canto que não deixe, um passe na fronteira, não tinha um, crau, crau. Vixe, olharam um cara, qualquer um, alguém bem de África, em 2001, com aquele sapato, quem quer ser? Está andando, plato e plato. Bem assim, senhora que contou comigo, chega e falou, oh, é pro que se sinto, porque a gente é holanda, é fino, mas ofas bonitas. e chega e falou assim, olá, e por que se sinto? Não fala, a gente é me que se sinto. E braçom, e põe minha maleta, só pisado em termos de, milho que eu tiro, fichão, pedra, camoca, mel, coco, mangue, tudo que é lá. Lá, do lá, maior número de presente. tchau, para a gente. me trata de falar, se 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 se, se se, larga, se se se, larga Ai me entacha né Mesmo eu não deixe assim, eu tiro o trapé e travando-o, não tem bala Ai, eu me envio de larga, eu me fico tão calca Agora eu me tremo, eu tô indo na parede E eu estava me iluminando com o carrinho Eu estava na casa de sua mãe Olá, tudo bem? Prazer, me lembro com os meus pais, é muito amigo Ô, moço, bateu uma banha para o moço, estou muito branco Bateu uma banha Chega, duce Que pena, acaba ver, nem a água não entorneu aqui fora E quente com o frio juntado Chega, duce Ah, então o banho gosta, ele estava frio Na primeira guarda A gente disse, mas que a água só está aquecendo Mas eu sei que a primeira guarda é só para voar, mamãe, é corpo para o cu só pôs sabão Pôs sabão, cozique, água de holanda fazendo Por enquanto, você está pôs sabão, água aquecendo, 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 aquecendo Canto que não deu mó pantona, depois para entrar sabão Ave Maria, uma água quente, um flávio Ave Maria, oxe, quem chega lá no Clamatan Para tomar banho Limpa 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 A senhora falou, senhora, eu quero tomar banho Eu falei assim, eu quero tomar muito Ele falou, mas Oh, também é bom, os fortes ficam russos, toma creme Com muito prazer e alegria Estou muito Falei, também tem tropes Ele acha que eu falei com os ecas, eu quero tropes não Pois, depois de noite, nós dividimos homens em dois Cinco, cinco Cinco, cinco Não, meio Não, nem por Tico, toca a flor Palmas bem forte para os grandes jovens que têm grande futuro na internet Palmas para elas Boa noite. Vou sentar na frente para um jogo, assim eu poderia ficar bem lento com o cabelo loiro lá. Minha nome é Flor, para quem fica com o chão. Nome artístico, meu nome documento é Ana Ríkman. Antes de começar a minha apresentação, que é franhoso, mas a gente cai e fala comigo lá para trás. É uma flor, bocacheta, depende de palmas e gargalhada. Então... Pessoal, não tem renda atrasada. Minha filha tem almohada, tem que fazer endoscopia. Não tem cadastro nível 1 para o meu zero, catarã. Minha bravense... Nós temos sotaque americano, não é? Então... Não quer dizer que você tem, de uma que está falado, nas redes sociais, que eu vou falar assim, a minha... Cabo Verdeano, é claro que, não é? Minha filha, não é? Minha filha, não é? Minha filha, não é? Então, como um bravense, 20 anos na praia, uma vida melhor, de três filhos. Eu falo assim, o chão fala da minha ilha, não é? Dia brava. Começa na rede social. A minha bravense, é claro, quem está lá para a pecorina, para molestia. Gente, começo de agosto, mano, fica até lembrando. Nós que é de 2000, antes de Cristo. Hora que não fala de coisas de nosso tempo, não está ficando contente, não é? Gente, na América, fica até mandando mensagem, a flor, não gosta de bovídio. Faz mais, para não ter mais coisas de flá. Outros ficam até mandando vídeos de coisas que Jesus amado. Eles tinham anticorpos, por isso que eles vivem de hoje. Então, eu começo a receber vídeos de mulheres, da flor, de a minha bravense, é claro que, eu faço vídeos, não sou, muito bravense da flá. Me rapar, uma homens que manda. Por Deus do céu. Se receber 20 vídeos, 12 homens, fica triste. Fica triste, mas bravo tem um homem. É de russa ali. Bravo tem homem. Então, depois me reflito, eu falo assim, ok. Já entendi, para a moda, que rapaz, que manda um vídeo. Aquela coisa ali, está de frente, não está parecendo? Seria chato, receber um vídeo, de um rapaz de bravo, eu falo assim, a minha bravense, é claro que a minha primeira pequena, tinha 4P. I'm sorry, rapazes. Então, o primo de meu, é bem de merca, eu falo assim, flor, prima, não sei, é lugar, carro, é bem, é fantalha, vou estar a falar, não foi, rafalei carro, está levando de boa. Não monta carro, eu falei, não, não tem que pôr de GPS, não foi, camista de carro, camista de GPS, botai tudo com o trânsito, ele falou, não tem que pôr, costume, é pôr de GPS. Gente, minha sobrinha, estou conduzindo, minha briga, estou conduzindo tão mal, que se, quando que não sou amada, a gente não está bem, a minha cada curva, que fica fazendo, fica pensando, quem que está chompa, na minha conta, de minhas filhos. Tinha que não orla, essa tu fumava, que se cozer, a medicina, que se tem bem, qual de merca, para fuma, não foi, foi o meu marido, que se selen, eu falei, eu tinha uma irmã, só que minha irmã, eu tenho três filhos, e ia que só quase, eu tomava doce. Eu fico preocupada, acho tanto, eu falei, caramba, é mais de vagar, calma, é ok, eu falei, é ok, que está na miséria. Quando que faz um curva, minha, estou conduzindo tão mal, que você se prepara, pediste. Essa filha, uma escravatura, já acaba, só mentira. Eu comecei a trabalhar em uma empresa, maravilhosa, é a R.H., na escola de formação profissional, espetacular, super recomendo, mas eu fiquei tão decepcionada com isso, depois. Eu comecei a trabalhar, dia 25, chega dia 30, que pedi, eu tenho um número de conta, eu comento com minha amiga, não fode, eu tenho um número de conta, para manter dois dias úteis, depois de ir mesmo, não é? Esse que apanha vencimento, não sei de trabalho. Eu reparo, há últimos tempos, e telemóveis, você está consumindo, não é? Verdade. Telemóveis, tem poder sobre nós, mas que não sobre nossa cabeça. Eu falo com minha marida, não fode, amor, não tem que estar, para o meu filho, que é fazer o que eu falei, que é fazer o que eu odeio. Então, tem que estar par, usar o telemóvel, para dar o filho de exemplo. Então, minha marida, eu falo, amor, a partir de hoje, não creio que o filho, está comunicando com mim, através de monogram, ou esterun. Não, você está larga. na brava, não tem um ditado, que está falando assim, botar, botar, se uma franhosa não tem cadastro, botar, botar, botar dinheiro na carteira, botar, deixa lá, para chamar dinheiro. Não, botar 200 escudos, já tem um mês, acho que ele é mudo, é que se chamar num dinheiro. dia 14 até chega, dia dos namorados, dos amantes, dos ficantes, tudo está conto. Dia boa, até está conto, você tem que dar. Não sei ali, no nome de tudo, mulher, se pão falar, homens, homens, mulher que pode dar, aquele presente, quem se é franhosa, tem que ser homem. Nossos danos, mulher um iPhone. sabendo que sete, oito, o caseta funciona mais. Agora, vamos pedir para os homens da mulher iPhone. iPhone, que é um simples telemóvel. iPhone é símbolo de primeira mulher do mundo. Eva. Vamos usar um iPhone, e tem uma maçã para trás. Para o amor, quem é usado, aquela maçã é rocutida, Eva, que comer. Para quem ainda acredita que ele é dez mandamentos, na nove, está lá. Não sabe, mas o iPhone, que tem nove, não é? Oito, é salta para dez. É assim, que tem nove. Põe os olhos, mas a coisa, ele me aceita, me tem ligação. Espiritualmente, não sabe disso. A iPhone, que eu fazia do nove, para a moda. Na dez mandamentos, o nove está lá. Não cobiçará já a mulher do próximo. Isso quer dizer, para homens, cabem da amante, iPhone. no Facebook, últimos tempos, não é testado a USA. Não está abro o Facebook, não está põe nas stories, de alguém testar lá. Alguém que morre, ainda fica triste, mas ao mesmo tempo, fica revoltado a moda. Tudo alguém que morre, gosta de ir de qualquer ser humano, estou de ir lá. Será que é para levar a flor? Será que é para levar o presente? A amante foi nós, uma coisa clara. Dê que morre, que nós põe aquela música, lá na dia, com a foto, não está bem, te diga, toma o meu presente. Então, tem um tio, não sei se eu sou conchetino, o brasileiro, é um bravense, nunca sei de Cabo Verde, da própria pessoa brasileira. Sou brasileiro, não é? Eu sou conchino, é meu tio. É meu tio. Eu me conheço, sempre não vem de brinca, para nós também morrer, não tem tempo de companheiro. Ele é irmão de minha pai, senhor, nós é primo. O senhor está vivo na América? Que está sem tofar. Não, família, nós na Abravo, não tem aquele costume, família. Então, se aproximava o aniversário, do meu tio, eu me falei, eu comecei a vir à praia fazer uma consulta, eu me falei, o Ben está levando para o Brasil. Ele foi cheio de brancaria, e eu me disse, o que eu estou falando agora? Eu sonho com a escracolândia. Eu tenho o Ben, não estou hoje. Eu tenho o Ben, 10 de bravo, já põe na cedia, essa viagem para o Brasil. Eu tenho o Ben, um babuço, filhota da mamãe, dá beijo. Minha terceira diploma. Fica com a mamãe, fica. Eu tenho onde levar para o Brasil. Ele bem, hoje nunca está trato, meninas. Nem que cá falou com o Zé ainda. Ele bem, com maleta, mas sabe, compro maleta na China, eu tenho o camis, tem maleta. Nem no carro, não estou no carro, não vai na táxi. Leva o Tchá, em Santo Antônio. Não entra no Brasil. Infelizmente, o Liesca está para o Brasil. Uma guarda móvel dentro do bolso. Só para falar, em um minuto, hoje em dia, é, a camis fazia assim, não está bem o que eu criei. Para quem que se segue na rede social, meu nome é TikToker Flor, TikToker com o T. TikToker.flor, tem Instagram, tem Facebook, YouTube, BCA, Caixa Econômica, meus amados. Muito obrigada. Quer um prazo aí, os? A larulinha começa a aquecer. Eu, meu amigo, minha colega, trabalho, Anido, eu moro. Palmas, está passando mal comigo, a Ani, a gente é bem. Também, Júlio, Júlio, eu moro, Júlio. Hoje, hoje, está no frente. Aí, palmas para as minhas colegas. Por vezes, nós artistas não têm algumas dificuldades, hein? Deixa eu ver, não está sendo maltratado, hein? Deixa eu ver, não está cobrado, hein? Ou é que é bagulha? Tem uma hora, e me diz, mas, tem uma, um dia, um santa-passa ali, e fala, é, ou é, TikToker, TikToker. Depois, um bãozano, a senhora fala, é, 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 o seguinte, ele para atento, é, sabe, não? Ele para atento. Uma loja chinesse, quem vai comprar, fato? Um cachorra, não vai comprar. Anhões? É, 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 E essa porra não é compromisso. Minha senhora riu, lembrei, eu disse, aqui em torno de uma coisa chinesa. Só para terminar aqui, uma loja chinesa comprava até francesa. E a sua colaboradora fala assim, chinesa, aquela moça que está fazendo teatro. Ela fala, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ela fala assim, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá. Ela fala, porque está francesa que ela custa lá, moça. Ei, moça, 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 a moça conta mentira, sabe? Não gostaria de mentira. Palmas para a chinesa, coitadas, eu sou manso. Aplausos Se quer, eu te odinou no catapu, a sapato na pie. Chineses com o pessoal de costa da África ali? Graças a isso. Graças a isso. Palmas? Não dá palmas. Meninos dos mil, que até dá para a moça que serve. Mas não destenta, nada, 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 nada. Chineses. Não é isso que comprava um, que é plástico branco? Não tinha sete anos. E ainda há 25 anos, não tem ele. Só que tudo colhado para cá, não está colhado com arco assim, não está colhado. Aplausos 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 O que não é menino dos milita que comia um perna eu só? Um perna de galinha O menino De 6, 7, 8, 14, 18 anos Com um perna, ele só Lembram um princesito Que é a canta da Somada Muito bom É bacana da Somada Para morrer em cada lugar O que está fazendo um show Sabe muito que estava aí Para quem que só estava aí O princesito chega para Zofo Aquele músico que eu gosto Eu também estou a cantar Eu gostei demais Mori É aquele É nós que está ali Nós pera Nós dá palma então Nós é só a palma Então ele chega e fala assim Ami Que está ali Nunca sabe se está mal contado Ami Que bacana Maticada Lá na Chintada Põe Lá na Põe Labanta Põe Porque é claro Meu que é o agão Quer que o músico está transformado Bom Bom Ami 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 Muito talentoso Muito talentoso mesmo É natural É natural É natural É natural Só rasta Que é por Ami Ami Não Siga o cabelo Para pôr Junta Com aquele Que é Mas É um grande Artista É um grande Artista Um convido Ele está a Percel E como Hoje Nos recebe Com uma salva de palmas Com alegria Grito E sorriso Lá gargantão Papito E tutu E Boa noite Gasta por Gostou 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 por E tem um membro lá na zona, mas E flam, panca, flam, ninguém A mim, sepa mim, ninguém vai te servir Homem tem que te aguardar essa greve Na vida real Feios gostos moram na beira estrada Na atividade pode ser essa chinta de frente Na minha rede social e coisas que não estão acostumadas Estão postas, não estão pedindo dança Pão gosta de música Pão a mim inspira com músicas antigas A mim gosta de coisas de qualidade Pão é quem gosta de músicas antigas Músicas antigas tinham qualidade de letra E tem qualidade de via o clipe Porque assim, mas gostos que Alguém está cantando sofrimento Você está mostrando carro escapotável Está mostrando piscina Você está cantando sentimento Você está mostrando piscina Você está mostrando carro Você está mostrando garafas Clipes e garafas Você está mostrando garafas Você está mostrando garafas Tudo via o clipe E a música toda é Baby Oh Que eles falam sério A mim que as músicas não são rapazes Eu fazia vídeo Quase toda música internacional Mas a minha música sem qualidade não A mim gosta de coisas de qualidade Assim Está contribuindo para a qualidade Então as minhas reis sociais Cozinhas da posta tchau É Esquanchã Mãe da papia mariada Mãe da papia só mariada Não consegue interpretar A família salvagem Mas aquela não Mãe da papinha crioulo Mãe da preserva É crioulo Crioulo é crioulo Mãe da preserva É crioulo É que assim E praia, por exemplo Crioulo e praia É portuguesado E Niggas Tine crioulo É inglesado E oi Qual é oi? O que é oi? O que é oi? Oi Nem é tempo Tá falha É membra Depois De oi Pequena Depois Goste Chore Ora Goste Goste Então Eu Goste Que está falha E oi Oi Que ele É Tipo Não Só Parola A outra Tipo É Noi É Bloquinho Não Ele É É Fate Ela Então Mas Delixizar Nunca Sabe Cosa é Que está falha Não podia Estava Na Portugal Mas Também Minha Irmã Minha Se Marido É Carpinteiro Então Cosa é Que está Passa Marido Minha Mata Faz Movilha De Madeira Então O que resta Que as paradas De madeira Fazer cadeira Então Ele está Seita bem De todo o dia Para o lado Se quer que se trabalhe Então Em aquele dia Eu mando Para uma matrícula Menino Para morrer Que tem tempo Minha Armada Uma matrícula Menino Senhora Senhora Fale Senhora Para morrer Que mãe Cabela Para morrer Que pai Cabela Você que trabalha De pai Pai É carpinteiro Cabela Mãe Como você trabalha Você faz Mãe Você trabalha Bem de carreira Eu vivo Bem de carreira Sim Senhora Mas tem um problema O problema O problema Não Mãe Mãe Fica De Tu Mãe Menino Pomo Menino Estana Mãe Compañário Como Ligam Vá Pomo Você Não Não Mãe Culpe De Meu Pomo Mãe Fla Mãe Mãe Prostituta Mãe 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 Prostituta Sim Pomo Fla Mãe Armada Bendi Cadê Era 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 Cadê Era Du Cinta Era Não Tudo Coisa Sempre Quinta Pópria Estã Saindo Mariada Esta Distúrção Estã Saindo Mariada Mãe Estava Numa Festa Atividade Que Fazer No Hotel Pré Mar Era Formação Que Estava Fazer Lá Não Estava Na Formação No Sabe No Hotel Tudo Alguém Sabe De Diver Na Paz Só Capitão É Que Problema De Droga Estava Tachera 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 Então C Que Estava Podifica De Que Manero Que Tachera Tachera Estava Comandante C Comandante Que Tomas Se Boa Na Piscina Se Tachera Tomas Se Sol Si Tachera Respet Se Agente C Fique Capitão Então, por favor, peça o cheiro, tem um comodidade. Entende? Criança, droga é que bom. Capitão de barco. Você vai conduzir o barco? Pilote? Não, pilote é avião. Basta e de barco. Então, naquela hora, segurar o barco de festa para manter a minha boca. Você pega o meu comodidade. Estran de lá para manter o papel amareado. Tudo conversa que você faz sempre. Na minha infância, todo menino tem essa astúcia. Minha mãe tem quatro filhos. O primeiro morre, o último morre. Nós que ficamos a bíblia, acabou. Então, que eles não estão a morrer. Nós que ficamos a bíblia, morrem. E não temos outro projeto na vida. Então, aquela pessoa é sempre a hora que não terá a comida. Pô, é incrível na zona que São Francisco está aqui. Alguém de São Francisco está ali? É. Se falar, finado, está na vitinho. Está muito legal. Cadê a cor por pé? Tudo bem que não está a pura comida, não está a fazer astúcia. Para que alguém que está a dar a comida última, que tem um gosto. Ou que está a dar a comida última, tem tendência de pôr o mastio. Aquele dia estava rosto com o carne de porco. O carne de porco era assim, é raro. Então, minha mãe falou, ver se eu vim comer. Eu falo, depois não, comendo. A minha irmã se esperava, e meu irmão chegava. Olha o que dá a comida. Primeiro, depois, para mim, minha comida traz para a gata, caroas, mastio. Obrigado, até a próxima oportunidade. Deus fica direto. Obrigado, até a próxima. Eu estava guardando a casa, eu estava com treino de ser. Eu sou 30. Se bem de 29, eu não estava contente. Minha mulher catate. Ah, fofinha. A vida não está fute-fute, não está a casa mareada. Eu não estou a casa contente hoje. E também tem aquele livro ali. Resumo de peça, minha filha. Minha intenção é escrever tudo, livros, tudo que os filmes, para posar no livro. Para resumir-se. Para a mãe de criança, é bom que o homem se lembra desde menino. Não está a crer mal de livro. Então, passa todos os filmes em livro. Nós levamos também. E nós vamos buscar 50 mais. Esse que tinha de hoje, não são 18. Não está a espera, não está a casa. Você está vendo? Nós também termina para morrer esta muito noite. E agora nós vamos descansar. Nós continuamos com as outras cinco para a próxima semana. Nós escrevemos? Não estou a ir para a mancha? Então, para a mancha, prolonga a mancha, vou essa moquinha tarde. Nós recebemos ali nesse palco, com muita amizade, alegria, com muitas palmas. E na final, o t-shirt está saindo de entrar, ela é assim, para milho escuro. Livro seiscentos escuros. Agora, presente é para todo mundo. Mesmo que nós que eu cumpra, nós somos cheios de coisas. Eu achei que a minha mãe me encantava para pegar fiar ou não. Então, nós recebemos com muita amizade, mito de Tereza. Boa noite. Podemos boa noite na mão, filho. Nunca curte. E Flávio me mandou duas mensagens, não quer responder. Mas eu vou fazer uma ficha, não vou fazer uma ficha. Minha móvel própria, minha móvel. Ah, ah, ah. Eu vou fazer filmagem. Gente, não, não. Não, morre, vim até brincar. Qual? Já entra a casa. Minha dinheiro, dinheiro tem poder, é? Imagina, é? Alguém que ir à escola sem sapato. com a camisa com o casaco outra hora, eu ainda fica na casa pensando, poxa, Nito se você estudar minha amiga é que eu sumi, não comecei a fazer bora na paz que vem ali também nenhum que eu sou mais que a mim gente para moda, olha que boa de mulher bonita, bonita bonita eu falei assim, mulher bonita tem sorte com homem feio mas isso é você? para hoje a condição econômica de aquele homem feio que a condição uma situação social de abroficente. E antes de eu falar com essa mulher, minha namorada, tudo que eu tenho que ler para ele. Cidade velha, eu tenho que ler para ele. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Trinta anos de tiquei. Eu só acima de 30 anos. Eu fazia a maior agilha que tinha. Seis anos, eu fazia 30 anos de carreira ou 40 anos. Eu falei assim, não, levanta, levanta. Baby, eu trabalho. Eu não tenho dinheiro para ele. Baby, isso é trabalho. Eu não tenho dinheiro para ele. Que dia, que boja, bombeiro, está pagando. Lume leva-se a mulher. Não, para morrer, para morrer, às vezes, as pessoas que se ditem a rir, elas pensam que a nossa vida só rir. É que assim, tem dívida. E as pessoas, a minha pessoa, não tem problema, as pessoas pensam em roupa, mas tem corpo de pônei frio. Simona fala, alguém magro tem força, é só mentira. A mim que tem, a mim estuda, para um livro de trabalho duro. Entende? Sim, sim. E a roupa, tal, tal, tal. A mulher, tal, 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 tal. Será um beijo. É um beijo, mas ficou quatro minutos de problema. Para morrer, para morrer, que ele é na tempo antigo, é a hora de ver, beijo. Sim, para morrer, só que o bíblio com o bú, marido, é problema. Não é tempo, lá se gosta de ser, não. Boa noite, um aplauso para mim, eu não é ministro de Teres. só que o bíblio com o bú, uma vez que ele é um doce. Não é bom, e eu não sei fazer um monte de coisa, mas agora eu não vou contar um monte de parte para morrer o que está ali. A gente abriu uma coisa, estava ali, estava em casa, os caras de nós que sentiam, os caras de nós que sentiam, para o dia 29, eu entro ali, subo ali, tampa para baixo, de repente, a barriga se cortou, vômito, vômito. Ela já não lhe testemunha, aí ela testemunha, quem que está a barriga que eu sou 29 para uma altura? Você que é esfrânio? No hospital. Nito de teresa, senti mal para o hospital. Mas a gente diz mais clássico. Manda alguém de novela. Mas o que é tão desorientado, está mal e senti mal. A gente treme, pô, no barriga corta, vômito, 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 vômito. Amor, ora que vou é feio, ora que você tem doença, ela vai ficar natural. Você pode querer conceder a Deus. Quando eu estava lá, eu estava lá, eu lembro de manter toda a roupa, toda a carteira. Eu me lembro do hospital. Aí, eu acabei na ambulância, eu vou fazer ficha. E quem é que ele é bom, é gajo que estava ali, ele é bom. Canto no bailão, onde é Jando? Jando, você ali? Pô, a minha que está contando é mentira, bem ali, Jando. Bem ali. Jando, canto no bailão, nunca ensina nada. Você que me perguntou, você que me pediu? Por favor, orienta o bom, se a falar. Muflajando, pode ir para aqui, para aqui, de mim. Tranquilo. Muflajando, pô, antes de desmaio. Desmaio organizado, hein? Muflajando. Muflajando. Deu dinheiro caro. Muflajando. É 300. É dan 500, 200 magasas. Agora, eu te caio, como eu curti o nome. Eu te caio, licencinho, chumal, vou te caio, você morre. Eu te caio, não gostava, só por trás. Eu falo, ok, eu não estamos aí. Eu nesse filme, eu fui lá ao hospital. Lá ao hospital, que me descurro, por mim. Às vezes, é que eu podia de morrer. Sim, às vezes, nome também ao contrário. A minha nome é Antonito. Eu sigo. Antonito Lopes Delgado. Canto que não chega, só um minuto. Canto que não chega, só um minuto. Não, está dando mais 12 minutos para o mundo, aquele aplauso ali, que é de mim. Não. Canto que não chega, só um minuto. Porta sempre aberta. A lenha na morada, deixa eu não contar mentira. Ele está junto comigo, graças a Deus. Não sabe mal, canto no poço, sabe, foi na doença. Não gosta, não te fica, tem que entrar na doença. Ele falou, sou o melhor, então banha a casa. Eu falo, ui, gripe. Ganha. Ele não tinha 15, é verdade, mentira. 15 dias, mano. Ele falou, sou o melhor, não está chegando. Eu falo, ui, mãe. O melhor do que é aquele, gripe. Que sabe, não é muito bom também. Então, doutor falou assim. Não, pega a porta, Budi, chica-lhe-se, Não fala, não, danga na cama. Pega, ah! Para morrer, a minha gente tem que entender. Para morrer, que doutor, que está fazendo moda, mamadu. Mamadu, está curando sem remédio. Sem inchação. Para terminar rapidamente. Um aplauso para nós todos. Não se imagina. Aplauso é uma coisa bonita, não é? É uma forma de expressar um sentimento que o orgulho e o ego que até deixou só com a palavra não tem os amazões. Não se imagina. Tudo que as mulheres bonitas ali. Ora que meus maridos duram que tinha a casa que me deixavam na porta e falaram Uau! Mano, escutada. Tenho um amigo que também, que também. Está dado. Então, imagina. Tu há de tudo moda. Tu há de moda. Imagina. Quanto tempo, quanto tempo, tu há de ser moda. Tu há de ser moda. Passa meio-dia. Mas hoje, quatro segundos. Então, então. É o próprio. Vou. Vou. E para terminar, que ele tem que dizer, que ele já sabe, que ele tem doença, que ele tem tudo. Não sei da outra coisa. Política aí, eu sou um esperto. Gostam de ser a capa de sede. Capa de sede, eu vou para a toca. Eu não também. O povo gosta de mim. Não gosta não. Eu gostei. Eu curtiu. Eu convidou. Eu tomo uma cerveja. Eu tomo uma. Eu tomo uma. Eu na 1,5. Você na 3,5. As tantas. Eu pagou o carro. Eu lhe digo. Tudo pago. Na hora de. Be de filo fecho quem é. Sempre manda. Dois horas a madrugada. Eu tenho que te aproveitar. Baby. Nito se bué caro é feio. Não te arranjava com o bo. Olha aqui. Eu lhe disse. Eu lhe disse. Eu lhe disse. Eu lhe disse. Que tá amando. Que tá amando esse trabalho. Por favor não. Por obrigação. Eu mereço um aplauso de pé em Osana. De pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Tiquei, tiquei. Tiquei, tiquei. Eu tomo um aplauso. Tiquei. Yei. Deus é grande, mano. Deus é grande. Que Deus abençoe. É. Hoje que eu tenho desculpa. É. Melhor artista da noite. Consegue pôr em Osana de pé. Palmas para Nito de Teresa. Cô de Antônio. Aquele mesmo. Bom aquecimento. É. Mas a. Góssilin tá. Em Pidinhos. Depois ó. Quem falou. Tu desnói. Melhor. Eu tô dando mais uma salva de palmas tão forte. Como se não fosse que as pessoas ali. Rapazinho. Ele tá. Tê. 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 Muito obrigado mesmo. Nossa gente. Contente. Também. Palmas bem forte. Pra nossa cita. Que dá. Tinta. Não pinta a casa. Mais ou menos. Mantigo. Sim. Fica só paia. Mas a espera paia. Cá seca. Palmas pra cita. Se nós queres pinta a casa. Pra que eles pinta? Durante a nossa vida. Nós usamos produto cita. Temi que é preto. Só pinta. Vira branco. Ah. Cusita não brinca. Ah. Se você quer essa informação. Para tudo na terra. Com o teu lado. Não é mesmo? Hum. Ubinos. RTC. Palmas pra não RTC. Vê que não tem problema. Nha notícia. Nha filme. Para tudo roubeira. Com o teu. Graças à nutrição. Não dá paima própria. Muito obrigado RTC. E também tem grande amigo. Que filme que ele filme pequenininho. Português. Português. Entrou até com o Português. Mas não é brasileiro. Palmas pra ele. Praia TV. Fernando. Grande amigo. Foca no amigo. Foca no amigo. Foca no amigo. Para a motividade. O cheiro é meu. Foca no amigo. Não tem problema. Na hora eles são. Então não tem também. Tudo que as pessoas que apoiaram. Muito obrigado. Mais um beijo. É tudo aquilo. Que fosse as notas. Ele ser noite. Também. E se uma solba. E também. Foca no. Gostou em casa de uma maninha ou mais? Cap. Mesmo. N Eu sou o Lema de Margarola. No funeral. Nós recebemos com tanta amizade e amor e alegria, nosso grande humorista Jando Méndez. Boa noite. Want you on the Fuzz? Mami, you're so Fuzz. Muito obrigado, Jando. Eu me sinto muito emocionalmente emocionado. Para a moda de relógio, mas esse relógio ali. Já tem um ano que ofereceu a mim. Na 29 de dezembro, que eu falei, não, não, a cruz me está trazendo. E eu tenho um ano mais, já recebo. Muito obrigado. Palma para ti, palma para ti. Boa noite, mais um beijo. Meu nome é Jando Mendes, a minha terra branca, para quem quer saber. Para quem sabe também. E aquele relógio lá tem história, para mim. Na 29 de dezembro, tinha show ali, a minha trevido. Não se está falando com o TikToker. Não saia na América, aquele que lê, aquele que lê. Tiquei bem com o seu pulso, você no relógio. A minha trevimento, para eu oferecer o relógio. Tiquei para a pena do relógio, de início a fim do show. É bem publicado na rede social. Não tinha que trazer o relógio hoje. Sim, mas a família não saia na América. E tudo quem sabe, nós não sabemos o que é para a América, eu tenho que ir para a entrevista. Pessoal, aquele dia de entrevista, o Lecão é uma cover de uma raça mais difícil que tem no mundo. O gajo vai à entrevista em frente. O consul faz a entrevista um beijo, vira nele e fala, Senhor Talflano, o seu visto está aprovado. Que o gajo tinta tanta emoção e rinca dos contos, ele é consul. Morde, morde. Como hoje é noite de contas, parte. A minha terra branca, minha dor, cima de qualquer alguém, eu dou na sua zona, minha dor na minha zona. Quem que mora lá sabe para morrer. Não gosta de saber, não gosta de fazer alguém rir. Lá na terra branca, há dias, não saia de tarde, dona na rua também de laranja. Essa laranja é laranja. Essa laranja é laranja. Não saiu na janela, eu falei, é doce, eu falei, não, é laranja. Falei, dona, não sei, mas você foi assim doce. Ele falou, não, você era doce, não é que estava. É doce, é doce. É doce. A mim como, como um gata fica, a mim não gosta de descontar. Não tem que descontar, porque dona, eu não estou contra a autoria. Não se manda, depois dona, porcelando a zona, traz a minha casa. É maçã, maçã. É maçã, maçã. Eu saí na janela e falei, dona, você esmaçou o trapé. A mulher já matava a minha. E continuava na fruta. Não está trabalhando, depois de entrar no brigamento, a minha técnica, eu gostei de farmácia, já não tenho 18 anos, ministério da saúde. E lá frente é trabalho, frente é orca. Não sei se o senhor, para quem está acostumado a ver orca, tio, tem uma senhora que está vindo de fruta lá. Ou não? Aquela senhora um dia se vendeu uma laranja vindo escuro. Só que aquela senhora, você está passando um gajo sempre na cross. Deve ser ele também para subir para a maré, já estava para ir e quebra-canela, ok? Sempre que vende, você está com o velho que a senhora está vindo dentro do sol, sempre está bom e está bota a mulher vindo escuro mais que até leva a laranja. A senhora está achando aquela coisa estranha, eu me senti? Então, um dia, a dona fica saqueira para pôr o controle ao melhor. A senhora vem para passar com essa camisa, você não quer vende de marco? Chega a bota a dona vindo escuro, depois a dona pega na camisa. Não, não sei, não sei, eu 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 não sei, você não sei, eu não sei, eu não sei a cara, não sei, eu não sei, eu não sei. Eu falei assim, ei, você está na praia? Eu falei, não, não está na praia. Eu falei, ah, não pensava em essa praia. Mas o gajo entra no tocar, entra no tocar e é curioso, entra no tocar e compra dois bilhetes. Eu compra dois bilhetes no tocar, aí me instalei, eu falei assim, poxa, gajo ele todo, tu compra dois bilhetes, para quê? Ele só... Aí ele está no fundo, a mim ficou curioso, a mim gostaria dessa para revisor bem. Falei, tomara, que revisor bem, pois é que tu foi revisor. Dentro que é o outro carro, chega bem, lá na frente cartola, ali embaixo, chega e para. Revisor chega e entra, eu falei, yes, não vou gostar, que desculpa, que será revisor? Revisor bem, já passa, toda a gente já mostrou o bilhete, e chega logo, revisor, dois bilhetes. Revisor falou assim, moça, eu vou... Não, e a mim pensa, eu não estou enganando, eu não estou enganando, não, compra dois bilhetes, se perde um, está mostrando o que é o outro. Revisor falou assim, Revisor falou assim, eu vou se perder todos, eu falo, não tem um passo? O gajo dele é um gajo da minha zona, mas o que eu estou fazendo, eu não vou poder criar um problema de posto. E se vai mandar ele sucupir, se vai mandar ele sucupir, Essa é a muda de terra branca, para essa de nós. Se vai mandar ele sucupir, para fazer o mandato, e vai no autocarro. E faz o mandato, na sucupir, quando essa de nós sucupir, que é o outro carro, que está vinhada, e hoje eu estou na paragem, salta, e faz, e o outro carro arranca. Então, arranca atrás o outro carro. Quando o outro carro passa ali na frente, se o outro carro está branda, e você faz o condutor sinal, e você vai para cima, quando o outro carro está acelerando, quando chega a libera, libera, não sei ali, e fala, não está alcanço o outro carro. Quando chega a libera o outro carro, o outro carro está na sede, para a gente também. Quando chega a frente ao palácio, mesma história. Quando chega a libera o outro carro, o outro carro está na estica. Gente, deu um cemeto, teve uma hora que ele não subiu o cenário, e está lá, lá com o outro carro. Quando o outro carro entrou, ele falou, e diz, e pega. E subiu o cenário, o outro carro entra, entra o paragem, e fica quase que chega o outro carro, o outro carro está na branca. Ele come, é inteligente, e deu para aquelas cadinhas que tem, que tem que desenhar com os artistas. E deu para aquelas cadinhas, o outro carro, o outro carro, na terra branca, subi, subi, e tu na contra, frente, frente ao condutor. Então, o condutor pensa, alguém duro, continua, e chega lá de nós, o outro carro chega, e chega junto. E chega, e você põe na porta da casa, uma boca na chão, e você põe assim, porra, papai, é bom. Você põe, é bom, para o meu amor, que não está cansado, bem da cor, atrás do outro carro, poupa 43 cursos, você põe, foi bem besta, botou bem atrás de táxi, botou para poupar 150. Adias, eu sei o meu que, é da minha canta, rapaz de praia, sou malandro, rapaz de cidade velha, rapaz de zona, me está na gente com ele, mas de vez em quando. rapaz, 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 eu entro a horta quente, gajo, sui pericoco, gajo, riva pericoco, guarda bem, nosso uno no corre, moco, fica só ele, guarda, não, ninguém era caminho. Quer dizer, na tarde, sui pericoco. Agora, mais triste, coisa que mais, marcante, é um gajo, na terra branca, mas, eu presto atenção, direito, e sui pericoco, petra papaya, perfeira oce, tambarina, canto doce, bençana, doce, da zeirinha. E, antes também, tem um clássico que, acho que tudo show, me é quase obrigado dele. A mim da pretensão, manda a flor, a mim nasci na praia, minha mãe cunha pai de fogo, minhas irmãs tudo, eles são cinti. A mim que é calverdeano próprio. Minhas famílias, a maioria, são na América, e, não sei, mas não tem aquela tradição, principalmente, gente de fogo, tem aquela tradição, e manda a bidão. Canto, não sabe, pequeno, tudo bem, se que vem bidão, está abrindo bidão, na quinta linha avó. Tipo, tem três tios, era quatro, faleci um. E, ó que bem, tinha aquelas bolsas, se a minha família era assim, tinha aquelas bolsas, e que te vinha, de tal plano, para tal plano, para que tem aquela guerra. Cale aqui, minha tio, que é o tio mais rico que tem, e fala com seu irmão ali, não tem um tio que, que, não é assim, não é para mim, pode criar um problema também com ele. Minha tio, que é uma Joaquim, não, Joaquim é minha tio, que é outro minha tio, que isso não convém. Joaquim fala assim, Daniel, e foi Daniel, não só mandou aquela sapatilha ali. Se cá calçou, botaramos o sobrinho, e dele, que é o meu irmão, que nos chama ali. Cozé que nos fazemos, nós tudo, como irmãos, primos, e a tio é polícia, naquele tempo, e a tio é chip, é basofa, ele está comprando a sapatilha, que é crê. E a tio, canto, birão, chega, a pôr o birão na quintal, tudo ali é com o mão para trás, tomara que caca o céu, tomara que a sapatilha, caca o céu. Bata vai, ia trazer um bolso para aquilo, e um bolso para que a chica, naquele bendito sapatilha. Gente, a sapatilha era espetáculo. Era quase cima que lima, que ele é gude, que ele não tem erradidas. E a tio pega a sapatilha dentro do mundo, e faz dele, de acordo com o meu irmão Joaquim, e flama-se com a sapatilha ali, com a calção, para andar o ele. Agora, não está se fomenta, se com a calção, a menta, não só luta da frente, para que a calça. Dentro do que ali, começa a estar frouxa, afiador, e frouxa, afiador, mete pé, caca até entra. Caca até entra, e frouxa tudo, é frouxa tudo, tem que catenar a frouxa, ele mete pé, caca até entra. É trafiador tudo, é mete pé, caca até entra sim, Quem disse? E a tio, tra, família de sapatilha. Mete pé, caca até entra, caca até entra. Lá que um é a minha família, a minha teixeira, para lá, o mãe menos, para lá, o pai, lá que um é uma, menos, é forte. E a tio, consegui mete pé na sapatilha. Mas, o pé fica dentro de sapatilha, é mó suco. Tudo sem gudeiro, fica dobrado. Hoje, a minha teixeira fica, a maior calcadeira, que não se sentaram nela. Brimmede. Jó, arquetinha. Pecá, mostram ele forte, mas a nossa família, catarreia. A minha teixeira, eu consegui ficar saqueiro. A minha teixeira fica saqueiro, na quinta linha, vou. Mais um beijo, dá prova, uma nossa família forte. A minha teixeira fazia uma coisa, que nunca imaginava um ser humano, que fazia na vida. A minha teixeira fazia assim. A minha teixeira, duas pesadas, na chão de cada lado, a nossa luta fazia assim. Yes! A partir de ali, a minha teixeira surpreender, com a família inteira, para a data de hoje. E a Tio falou assim, credo, que ele crê para um público com duas meias. E a nós, meijando menos, obrigado. Não está bem, entre agora, se na autostrada, para morrer, está um bocadinho de noite. Não estou no... está falando, muito obrigado, muito obrigado. E também, um rádio, um televisão, que tem estado... Está na puta, está na puta, está na puta, está na puta, transmite. Palmas fortes para a Rádio Cidade e a TV Cidade. Onde é o Tubarão? 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 O Tubarão? Nós dê-la palma. Eu entendo? Tudo em as portas, se eu aqui está forte, Tubarão, nós dê-la palma para o Tubarão. Muito obrigado. para a Rádio Cidade. Rádio Cidade, também TV Cidade, tudo na Cidadão. Então, não crê para o Flanhoz, para o Flanhoz, agora, isso é pessoalmente, para o Flanhoz, mais um beijo. Obrigado, para o próximo amigo, que você entra ali, para a amizade, para tudo disponível, para que as noites sejam a realidade. Então, não recebe com toda a amizade, o homem mais alto da praia, não recebe com tanta força, com tanto grito, e também filho de quem é, para a amizade senhora Tetê. Sempre está alinhando a música, desde menino. Então, é um grande prazer, e te chamar minha grande amiga. O senhor recebe com esse palco, Henrique Alinho. Boa noite. Minhas filhas estão ali, para a primeira vez, para ver o Jean. Abrão Vicente, a igreja não estava, todo o diabo, seus Reels, na Insta. Minhas filhas, com o Xabrão, aquele mais grande, bem-alheado, e falo, papá, e, goste é que esta, ministro mais? Não falo, para a moda, filha, é, parece uma de a birra influencer. A mim está, 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 guiando esse fogo, para a moda, em Tátia, minha ilha, que tem o maior cinturro, morro de calo verde, que ali, falaram, cachorro na fogo, é tão esperto, e, se está, está, corre, e, dano, carro, e, cai, e, fala, aquele condutor, o que faz? Ele, cai, 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 cai. Fogo, que é a tradição, quem está morando lá fora, de Padigal, ali, só foi lugar, plantação, todo dia, aquele homem, acordava, seis horas, para uma manhã, para uma burra, está, azurra, acorda, estava, Padigal. Que dia, burro, que você contisse, cazurra, muito dia, hoje, ele, detado, e, pensa, se cansar, é que acorda, ele acorda 10 horas, acorda 10 horas, mas, muito dia, não é que acorda, para mim, o diabo, não pensa, se você está cansado, não deixava dormir, mas, aquele burro, cazurra hoje, não, hoje, é cazurra, e, se eu quero comer, fazer um cachupala, dona, se você está fazendo essa cachupala, de repente, ouve um pô, pá, 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 e, a nossa seleção, foi o que foi, mantém um grande amigo do meu, o Benficista Ferreira, que ele ia para o praça Center, jogo de oitavos, do final, com a camisa branca de seleção, ele falou ali, havia o único alguém que saiu com a camisa branca ali, um bocate azul para cumprir, ele falou, a minha Benfica, azul nada, a minha secretária, hoje, não tem um grupo no Whatsapp, com tudo que esse país, de zona 2, a minha, faz parte, nós não fazemos parte, de zona 2, coisa que mais parece, na, coisa, cabo verde, não está na boca muito, então, o único que as gajas, de gana, tinha uma, eu falei, Henrique, moz, não tem estado todo, é tudo jogo, nenhuma seleção, eu falei, ah, não tem nenhum jogo, uma fluidez, uma tática, eu falei, 4, 4, 2, só, a mulher que estudiava, eu escolhi um bolo, um desses, não me fala, Obili, já não é uma cover de anas, eu sou bonita, por favor, manda um vídeo, de um cantor, a cover de anas, para onde? Eu falei, poxa, eu falei, pera, isso é difícil, eu falei, 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 isso é limite, isso é limite, isso é que eu também não tomo, nenhuma mulher ali, tive um problema, tive um problema, grave, entre o fim do ano, na telco fim do ano, que foi, se expirar o problema, o dinheiro fica catarado, não sei se o senhor se dá conta, o dinheiro bloquea, tudo alguém que está contente, é que as mulheres que têm morrer o cachorro, eu falei, hoje a mãe tem que estar chanado, a coisa mais engraçada, é que depois, que as compram, aquela situação, o que foi, o que é que as faz, para as compensa público, meus catarão, lembra? As pastas daqui, a gente cura no multibanco, não fica até imaginando, aquele brainstorm, pessoal, no mês se faz um coisa, para não desculpar a nossa cabeça, qual que é a opinião? Ele falou, não, Tátia, mas não deve, corta, e, comissão sobre multibanco, ele falou, não, aquele é muito pouco, ele falou, não, no mês se corta a comissão, e compensa tudo, que é alguém que teve perna, não, aquele é muito pouco, ele falou, não, não tem nenhum bom, eu fico assim, não está, chama-me de começar a nota, que é anticuro, foi, ah, é, 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 que, Aquela Salmonella foi tão fixe que teve mais... Diga-se, eu canto alguém que teve desarranjo, tudo ali. Não, foi forte. Foi tão forte que depois daquele fim do ano, eles lançaram nova festa. Ai, eu vi de arreio. Então, um amigo de meu, nos está junto, é o fim do ano de Alô, nos está chintado. Nós, no meio de paródia, ele tinha, é que era a conta, uma coisa gerada nele. Daquela hora, nós nos chintaram na mesa e dão pedi, pá! Todo alguém falou, que ele é cozinho? Falei, escape, lá em São Francisco. Não, mas realmente, nunca sei se nós darmos conta. Tipo, tive um alguém que é do hospital de praia, imigrante de França. Então, uma amiga de meu que estava com gripe, foi uma canichiga lá, era com dona lá, tipo, está vomita, está vomita, está vomita. Que as pistanas já saem pra ali, peruca na minha cabeça, peito do chujo, está chorando francês. Uh, uh, cê buco, cê buco. Minha amiga falou, que ela é minha beã. Então, uma amiga de meu que teve tanto mal, tanto mal, que uma hora vira na minha fé, que me enfronta tanto, que uma hora nunca sabe se não se acoca ou se não se xixi. Mas, minha esposa não sabe o que vai. Aí, mim, estava na final, na quebra-canela, um cume-pinchu, um cume-asa. Nada que está fazendo. Aí, minha amiga fica, até imagina, que a salmonella que estava lá, quer se comer, é na quebra-canela, está falado, companheiro. Eu falei ali, vou biflado de Maria. Eu falei, coisa que faz? Hum, ele é futeiro, é afinar no lalo. Eu falei, sério, eu falei, hum, se eu há com sorte, até entrar na barriga de estrangeiro, eu tenho migra sem visto. Mas, minha irmã, foi tanto, foi tão forte, tão forte, que a intoxicação alimentar, que teve pessoas, não gostam dessa fala sério, que fica até de lira. Até de lira. Eles de lira tanto, que lá quem entende, como que grupo que faz comida, daquela festa, foi Mirage. Mas, você imagina o slogan de próximo fim do ano. Se todo ano, buscate a crer, entra na ano, para eu perder quilo, para eu perder peso, para eu fazer aquela dieta, cabofadiga, cumpre o bilhete do nosso fim do ano, cagoa. Eu, foi, foi fixe, coisa mais fixe, é que eles não ontem, aquele vídeo que as fazem, que é, behind the scenes, que aquele vídeo único que as fazem, traz de câmara. Mas, assim, mas lança aquele vídeo, traz de câmara, 20 imigrantes, de Marca, lançam, manda-os um vídeo, inside the stomach. Há dias, minha irmã fazia ano, minha filha, que consigo mandar-lhe mensagem, de parabéns de sério, que ainda chega de noite, na casa, minha irmã falou, e mandou-lhe mensagem, e disse, tia, peço desculpa, para o que mandou, parabéns de sério, mas cresceu, mas desejou, um dia, mais que perfeito. entre aspas, nunca muito entendi, aquela matéria, no português. Segundo, aí desde eu chegar na casa, e virando-me, eu falei, papá, sabe, foi um curso, que eu vou falar mamá, não foi filha, cozer, eu falei, deu o primeiro beijo na boca, não foi filha, 13 anos, que ele é cozer, eu falei, sim, aquele gafanhoto, bem, dando na boca, chua, nunca muito curto. Minha filha tem 13 anos, já está naquela idade, a minha mãe, foi para a Frentex, minha mãe, cá nosa era pequenote, não se lembra, eu devia ter 13, 14 anos, cá nascida conosco, que fala sobre sexo, de maneira mais aberta, tanto é que muita fala, eu não é show, eu nascida a minha filha, 13 anos, eu falei, filha, oi, muito obrigado, e as outras pessoas que recebem, fripasse na área comercial, reuniões, exatamente, senhor, olha junto, esse, não, é amizade, você quer amizade, se não, se não, se não, se não, menina, não tem ilusão, ela está com a te ajuda, e também, e rádios comercial, esta comércia, mas, esta transmite, nossa cultura, essa passa a música, essa passa tudo, na dentro comercial, mas, então, um bailão, então, eu não tenho uma, fazer entrevista, assim, tinha um homem realizado, Também nós temos fome Nós bem se comemos coisas de tiara Nós bailamos na palma Naquela avenida Na Casa do Sabores A gente diz, ah, vem a Maria Para a gente sabe, para a gente saber Para o mentimento que é forte Não, não é a palma Não, não é a gota Primeiro vez que o meu amigo Henrique que levanta aqui na trata sobre isso Nós damos um cuscuz Só que o defeito disso É que o cuscuz era pequeno E não é tudo com um chapézinho Com um cuscuz assim Um braco Assim Comer aquele cuscuz Eu não acho tão interessante E levar a minha família para lá na comida Não tem seis meses para não ir para não achar os cuscuz E aí acaba, acaba, acaba Para o meu só sabe Sim, não, não, é verdade Se eles vêm assim E um bom lugar também de fresca calor E as velhas na Ártica Eles sentem um bom gelado E hoje está tipo gelado fresco É? Também se eles querem comer Um bom churrasco Um comida que está farto Até tem seis meses farto Mas bem suave Não, mesmo sabe E eu Eles vêm na boca lume Lá na calbiçera Na última paragem Vendi camioneta E eu sinto E eu sinto E eu falo Não, valeu a pena Camioneta Camioneta é na Portugal Eu vivo na Portugal Eu penso Um cabra branquíssimo Amor, que ele beza Era só Só que está saída Um cabra branquíssimo Então, mas não é Um cabra branquíssimo Penúltimo Penúltimo Nos grande humorista também E está cantando bem E está entregando pessoas Presente ao que está no aniversário E nós recebemos Uma salva de palmas Bem forte E para Luís Bom Gabinha é para a tua Por isso não tem um cabra ali comigo Mas quem se preocupe É a minha chuchante Há tempos me perguntou Minha esposa Para a mão que arranja comigo E falando para a mão É a minha chuchante Pensei para a mão Não tem um bom Eu falei assim Já vou é a minha chuchante Rir é bom Rir é muito bom Gosto de não ter formas De ir na Cabo Verde Com show de stand-up comedy Formas de divertimento Se a chupa ali Um beijo único Divertimento que não tinha Era que as guerras Na porta ali seu Gosto de não ter Muita alternativa Há dias no trabalho Há tempos Entram Dinheiro a mais no salário Consultam a conta Dinheiro a mais Vão vacinar Mas pronto Alguém está aí É coisa normal Não relevo Não vai falar nada Mês seguinte Era mais um beijo Dinheiro vem a menos Não, não, não Era um beijo Estou relevo Mais dois beijos Tinha uma RH A atenção Mesmo ser mais profissional Quer dizer Mês passaram na árvore O meu argumento era aquele Era um beijo E não teria que passar Enfim Vem um migrante De Portugal Acho que de França Estava lá na BCA E falava Migo Canto Quem tem na conta Gente Falava Un x Milhões E falava Mh E falava Mimicronio Dinheiro Senhora 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 Diz No computador Não, não Inclui Dinheiro Dinheiro E se Se chamar o gerente Gente do expediente Pôr tudo o dinheiro Conta Tudo se é frente Eu falo Ok, eu sou de uma guarda Enfim Coisa se está conto isso Né? A impressão Não sou de ser 4 Pedro Ali assim Não, não Só é um bárbara Ser 4 Pedro Estar lá na Santa Cruz Estar lá no chão Que vocês se não dão conta Já Há tempos Já canta Já canta O resto é fina Nós vamos ficar por aqui Gente se fala Bicho Mais um Mais um Não Nós vamos ficar por aqui Aí as tantas São senhoras No meio de público Chora E falava A senhora Que está a chorar Gosta de mim Né? A senhora Vem cá Vem cá A senhora Vem cá Então a senhora Está emocionada A senhora Gosta de mim A senhora Falei Não Então está a chorar E por quê? A senhora Falei Inha bode Que Espanha Que ele bubar Vai dar essa lembrinha boa De que era para a Espanha Que em Castate A senhora Se calhar O E-C4 Pedro De longe Pensa Cê bode Que serve o parque Ele fica decepcionado Ele fica da chora A Santa Cruz São de Scaracusa Há tempos Eles chamam uns gente Para dar uns palestras Lá Tem uns lugares Que estão muito preocupados Com a escola Isso pode ser uma noção Tem um rapaz De Santa Cruz Ele vai para uma entrevista De trabalho Nalgum momento De entrevista E se fala Módi Que isso é intimidade Com o inglês Ele fala Não A minha inglês A minha é brava A minha tem um tio Que isso é na América O senhor fala Ok Deixa que ele ir para depois E falam Qual é que é o know-how Ele fala Para depois Qual é que é o inglês Que você está falando Não Que ele não sabe Know 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 How Know é Know How é Módi Ah Know-how Ele não sabe Agora é que ele Fale Na Módi Onde ele fala Know-how Que isso é xixi Xixi e rocão O tempo começa A ter arma Para chuva E hoje a chuva Até vem E para De fechar cor E mincha Tempo De desarma O mesmo O gajo Xixi é Com o tempo Eu vou para a altura E fazemos aquele piscador Que vai Pão e peixe E com esta panha Nada E fazemos Um peixe Um E fazemos Um peixe Não quer Põe a mulher Corno Não está Larga a bebida Não está Deixando Ser rabugento Nem a vizinhança Um peixe E tenta E tenta Com esta panha É chate Não sabia Mocatou Viu a mim Boa Vem que Vou crer Que ele está Falando com Deus Aí você não é Caminho Você vai para casa E hoje eu fumo Você diz A casa Vamos virar Mas a casa E pega a lume Aí na sua cabeça E se me manda Deus Boa Por Os Peltura Fla Can Eu te gravo Faxe Enfim Tem um moço Que tinha um nome Um bocadinho estranho E na zona Tudo a gente está curtindo Ele Está fazendo troça De seu nome Não sei mais o que é seu nome João Bosta Aí pronto Ele falou Chambá muda o nome Ele tudo o que é experiente Junta muito dinheiro Vai trocar nome Eu vou ele no registro Fale Senhora Se a língua Fale Bocadinho Eu vou ele no registro Eu vou ele no registro Eu vou ele no registro E se você está fazendo troça A senhora falou assim Oh O que é seu nome Nenhum João Bosta A senhora falou assim Não É para trocar Você está mariado João Bosta A senhora falou assim Agora O que é que eu O que é que eu Mocê eu creio Para o nome Ele falou Ele falou Tem um nome Que sempre não gostaria Ele falou Pula Jeremias Bosta Enfim Tem um gajo Que é fanhoso Gente se na campanha Essa luta grita Ele Ele Fale Viva Pagia Xá Viva Pagia Xá Mocê o que é Isso do vídeo Viva Pagia Xá Viva Pagia Xá Mocê o que é Você fala Viva Pagia Xá Ele falou Não Quando não Você fala Viva Pagia Xá Agora Fale A senhora Eu vou falar Mesmo coisa De outra forma Há tempos Entra no restaurante E pide uma comida Ninguém quer entender Gente se faz Como é que a senhora creia Eu não creia Pagia Xá O que é senhora? Pagia Xá Ele não consegue entender Pagia Xá Ele não consegue entender Pagia Xá O mundo Pagia Xá Senhor Eu não consigo Eu mando mais um atendedor Jura, não sabe o que você quer crer. Tenho 11 minutos. Aí, um. Fonha. Gente, já cansa. Aí vem tudo funcionários. Aí alguém lembra? Uma chefe na cozinha. Minha fonhosa também. Grande ideia. Chefe, bem? Para mim, Jura. Então, hoje é a minha mulher. Minha fonha. Não, hoje é a minha mulher, mas... Eu não tenho muito tempo que nunca fazia ponhosa. O meu querido, o meu querido, o meu querido, o meu querido, o meu querido. Ele fala, não, a minha ponhosa é a minha. Eu falo, ok, então, não tem um tom. Fica direto, já que eu não quer crer, mas não, então pronto. Se o meu querido me fazia ponhosa, eu não deixo o meu. Eu falo, ok, então, tchau. Eu passei o caminho. O mundo da lião, agora que você está esperando para descobrir o que é ponhosa. Chefe, chega vira assim. Eu falo, chefe, chefe, era a coisa que queria. Chefe, assim. Ponhosa. Só que a gente vai perguntar na rua com o Z. E aquele chefe, assim, tem um gajo alimentoso. Ele pega peixe. Tempo, você está bem. Ele pega peixe. Toda vez que eu venho, eu estou falando, pega um peixe desse tamanho ali. Toda vez eu estou vendo, eu estou dizendo, pega um peixe desse tamanho ali. O rapaz, eu falo assim, hoje eu vou ter pego aquele mentroso lá. E diz de volta, rapaz, não concorda, chega a morar no mão. Pode sempre ter falado, pega um peixe desse tamanho. Eu venho com o meu marado, o rapaz. Ele falou, hoje eu pego um peixe. Só se eu olho esse. Meu nome é Luiz Tavares. Foi um prazer estar com você. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alguém com a minha sua boa noite. Não, e filma o que está? É cindado. O senhor está direito? Segura. E não pôr o garantia? Bem, sou, deus, não corre para um peixe. Não sei, é meio doentado, não sei, que eu pude ver a tua irmã. Foi questão de vendar, te cair, parabéns. Eu não quero trazer o prêmio para o Embaixinha. Boxe, eu trabalho em Cátia. E no cem mil e vinte, pode me ver em dois meses atrás de merda, que eu não consigo ser lá, porque é carro verde. Tem dois mil e vinte, bruma seca, que tem na merda, água, mosquitos. E que zona é de Nito. Nito é da família, tudo coisa é mentira. Mas aquilo coisa que eu falo, tudo é mentira. Principalmente aquela doença que eu faço em Cátia, eu falo com a minha vizinha, que eu estou fazendo na frigideira, mudar a cumbia, eu estou fazendo para a espera. E depois que eu entrei para o hospital, eu fui dar a injeção. O doutor teve 15 minutos a par, para o lugar para a injeção de cá, e eu estou falando só a Lepi. Boa noite, gente. Palmas, é verdade, é o mesmo duvente. Mais força, mais força para Bocafrado. De ficar tendendo duas horas de show, está bem? Para poder pagar a dívida. Mas, doutor, chama-nos o último convidado da noite. Mas quem nos vai indo, para morrer, tudo além que vem ali, para levar um presente, que me que está fora, senhores. E também, para nos levar, deixar de comprar. Então, não recebe, nós, grandes humoristas, nós, grande salve de palmas, quando termina as noites, com muito barulho, não recebe conosco, Jair Sommiranda. Vamos chamar de antiga para o retrassom. O sonho é se de repente, o que é o tempo é o som, o que é o antiga. É o tipo de uma merca para o estragadio. E boa noite. Não está quieto? Enquanto, não, não, não. Me sono, já dá mil atrás. E, e, que tu, teus, o fraco, acaba faz? Não tem nome, não tem de contapartes. É mim, Jair Sommiranda, sempre foi bom no contapartes, desde Piquinote. Então, tem um tio, que hoje é entre nós mas é que ela é entre nós e uma de Luís não e ele gostava de nós ele tinha orgulho de nós para morrer de nós numa escola esses filhos nunca tiveram cabeça para a escola então nós ele tinha orgulho de nós ou aquilo que ele chama tudo nós numa escola coisa, ele tinha aquele orgulho então um dia eu passei a casa não sei se ele sentar, estou a contar a parte só estou a buscar e agora não sei se você conta a parte esse filho está, eu estou a contar a parte com orgulho eu estou a contar a parte eu estou a contar a parte eu estou a contar a parte minha prima falou, mas aí a mulher que eu disse que tem tantas histórias ele falou, escola em uma escola, em um escarabá depois, as coisas de contar a parte já se falou assim, já se falou quem você está a concorrer com nós, humoristas mas eu disse que sei de Flá o outro nunca sei se algum dia eu salite a frequência do lugar eu sei desculpão que é a Igreja Universal está falado para que estou a fazer piada contra a religião mas às vezes está por ser umas coisas engraçadas há dias lhe teve um corajoso no depoimento que Flá uma boa consulta doutor Flá mantém traumatismo crâniano no pulmão o meu falou doutor um paine acidente grave que canto um acidente tão grave que canto não chega ao hospital com aquele pé tudo quebrado doutor já vem falando que ele não tinha que ir para para a próstata na pé outro alguém que está concorrer com nós humoristas é imigrantes de fogo que está tudo na fogo na banderona e depois eu vou falar no apanhão Eu falo, mas também ano passado eles cagam, eu falo, só dá aula fácil, que eles vêm com ele de merda. E nessa coisa de fogo, que eles vêm pegando ele, ele, eu só estou contando em algumas partes, ele ganha de fogo. Então, eu falo, mas nós é fogo, mas nós é maior. E eu só estou falando, rapaz, lá atrás, não que esse senhor se concordou comigo, se trata o fogo de mapa, que o verde é triste. Se trata o fogo de mapa, que o verde é triste. Para o mundo, eu digo, respostas que estão saindo assim, normal, natural. Nós acabamos a escola, está lá assim, triste, eu só estou gostando, eu estou estudando, ele é burro, ele é quiloto. Nós que estão mais gobo, eu fui virando ele, ele falou assim, cala a boca, rapaz. Bom, nem escala, bocado tem. Eu falei, não, aqui tem escala, e bom, aqui é governo. O que é que é a resposta que está sendo inatural? E, claro, eu tinha um homem que, que ele ouve, 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 que é assim, não sei onde é que não sei qual é o alfinete ali. Eu não sabia, tanto, tanto tempo que já passaram atrás, que já me ficava tentando furtar o alfinete de alguém. Já me pôr no bolso, é de ministério. O alfinete de ministério lá na minha casa amanhã. E o homem que, o homem que entra, e que ele cozeria essa forma nossa de fogo, está para a minha fase. O homem tinha que entrar dentro de, o dia faz o pegar, está fazendo coisa mariada com o homem que está na merca, o homem de casaco é para dar o direito. Coisa mariada, não sei fazer, né? Coisa mariada é fazer com o homem que, que é de ser, que está na fogo. Então, nós, nós vamos não virar isso a correr na zona, o homem que entra dentro de baruma, fadigado, e fala, rapaz, eu descobri novidade. Ela fala, coisinha, inflada aqui, inflada, pegada, topou, o homem, esse rapaz dizia assim, eu descobri, eu descobri, e correu hoje, e correu de balada, e dizia, eu dou com irmão de menina, ela sentada, canta, eu dou com irmão de menina, e dou um chispaço, e ele vai falar, ai, ai, olha o rosto, pode dar com o suco. Essa ali, está falando de criança, minga tem muito piada, bom dia, bem de trás, e para o morro, fica até lembra de as piadas. Minga tem alinhamento próprio, fica aí, desculpa. E, essa fala de bebê, a mim tem um filho, tenho quatro anos hoje, mas nós de fogo, não temos espertária, nós de fogo não, dica que não sabemos, venda para todo quem é filho, só não acertou como um dia bonito, em nós vir, em nós fazer louco. Boa sorte, pode que eu passei duas vezes. Não tem um filho, nunca sei quem que conchê Gabriel, Gabriel é bonito, sem manha, menina, vem, chega e fala, se é isso, não está desculpando, não, 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 desculpa o mod, Melisa, engravida, foi um marido, teodidicado, durante tempo de gravidez, mas a falar sério, não, cara, minha menina, vou também, eu estou atrapalhando o sistema, então, vou fazer Melisa, todo aquele trabalho, o pré-parto, põe-nos hoje, a sorte de ter um marido, manda-me, leva Melisa ao hospital, depois, que é onde, aquele líquido que é frado, é sinal, leva Melisa ao hospital, Melisa entra ao hospital, cinco e meia, bici bata, vai para a sala de parto, oito e quinze, já tinha filho, cinco e meia de tarde, depois, eu que tenho nem três horas, no hospital, eu tenho filho, oito horas, eu pôo na rua, no hospital, é só essa trocada de seguranças, pôo na rua, quando eu pôo na rua, vai para a escultura, mano preto, está lá, mano preto, fala, toda uma cerveja, rapaz, relaxa, andando com cinco cervejas, que tinha o começo, ficou cololo, eu falo, mano, não, chamemos, mas no hospital, estávamos nove horas, quando eu cheguei no hospital, eu falo assim, um freio de segurança, eu pôo de subir de riba, só pôo de senha mulher, já tem filho, eu falo, não, beija isso, não, pode ser tranquilo, eu subi de riba, vem naquele corredor, senhora, hoje, mas, entrando em um porto, aqui, que eu podia entrar, senhora, é, senhor, não, que eu podia entrar, não, senhora, me só, de ouvir a mulher, que, que, ali, me diz, ou minha voz, não, ouvi que ela, vou, lá, no fundo do corredor, já, ir, só, já, não, tem filho, desde que, hora? Que, frase, pô, e, melisa, e, melisa, magrinha, que, ninguém, pensamento, tinha parto normal, minha irmã, era, aquela coisa, minha irmã, minha irmã, a pessoa, quando melisa, fica grávida, eu falei, minha irmã, hoje, melisa, com nove meses, não, foi para morrer, eu falei, magrinha, parecia, fica, anda, está caindo de rosto, melisa, não, fazia, chá de bebê, chá de bebê, já, um, se, prima, bala, eu falei, bom, sabe, matá-lo, flana, também, está grávida, só fazer chá de bebê, melisa, fala, é, sim, sabe, se convida, eu falei, nunca sei, que não está levando, melisa, não, nunca sei, que não está levando, nunca sei, se é filho de macho ou fêmea, melisa, se não, não, não está levando, um fralto, um fralto, um pacote, influência de merco, cara, um fralto, um pacote de fralto, melisa, vai, é doido, melisa, bom, 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 vou levar, um pacote de fralto, bobo, que eu sabia se esse vídeo é macho ou fêmea, para terminar, mamãs está ali, insisti com mamãe de tudo maneira, para ver o show, mamãe que tem show, para o maior de mantém gozo com ele, ela fica na casa, mamãe é mulher, que vai fazer show na fogo, primeira vez na fogo, o filho de casa, convida mamãe, para o reservado, na primeira fila, primeira piada, que não é cara mentira, ele tinha um salzinho a massa, canto de andar, piada, mamãe na frente, tudo, ah, me entrou, aquele igual inventário, mamãe, e, calma, mamãe, o filho, e, e, show, na fogo, quem sabe, aquela coisa ali, para mais que eu tenta mostrar, uma stand-up comedy, minha trabalho, para o homem, durante algum tempo, um viver disso, quer viver disso, chanque a frescinha, se pensa assim, mesmo sem fazer stand-up também, ou se apertei no dinheiro, mas, alguns tempos, um fica desplorado, uma stand-up comedy, ainda vai no fogo, mostro assim, porque eu conheço aquele modo, eu falei, já estou mirando, já estou mirando, ele está ganhando dinheiro, estou fazendo toda essa, alguém se fogou, essa, toma aquele que você comar, 14, e, vou comar, para 14, calma, Jair, se é vídeo, que me fazia com menina de fogo, nunca arrependa, quem que ouve o Jair, se é aquele vídeo, quem se inflama, depois quem baixou, da manhã, vira mais famoso, vira famoso naquele tempo, e, antes de ir embora, só para não chatear com nós, nós, depois que o chão da manhã, fica mais gordo, meninos, a minha hora que está a chão da manhã, nós pensamos, está a comer o seu, então, eu comeu só 4 paradas e pum, 6 bolos, 2 cuscuz, 2 cachupas, 2 copos de batido de fruta, aquilo é que está a fazer muito efeito, obrigado, embora, não cansei cantora só, está, 11h40, 11h40, um salve de palmas, sonhou-se que aguenta 10 horas ali, boa noite, boa noite, a minha homem de palavra, ou quem é homem de palavra? Não tem nenhum presente licenciado, Isabela, Beatriz, por favor, eu sou mais, mas, é não saída, é dentro de Brugugugle, não, eu perco, a campanha, eu de frente, não sabe onde chega, a final das noites, um crepcionista, mas, muito contente, muito satisfeitado, um crepcionista, sem, sem, imagina, nós para uma mãe, não é iguísta, Se tem coisas que marquem a carreira É dança do ticai Então, não gostava que antes Nós bem Para ensinar nós Nós aprendemos? Nós é bom aluno? Então, dança do ticai É tão simples como isso Tem que ser basofo em primeiro lugar Não gostou da nota? E não está bem Aprende dança do ticai Nós também homenageia Nós tubarões azuis Palmas bem fortes para nós tubarões azuis Tubarões martelo Tubarões basquetebol Tubarões handebol Tubarões de tudo tipo Tubarões para morrer Eles tem no cabo verde Nós é bizarro Se calma matou E aí nós estava Lota, ué Cargão que se chuta Bom Então, dança do ticai Primeiro coisa Pera direita Não levanta Não levanta Não levanta o termina bonito Não sabe se está ali na sala Um amigo que não canta tubarões Edi, está ali? Ah, bem ali Nossas palmas para ele Ele é de Holanda Ele é de Tio Também Ande bem ali Onde que é o teu microfone? Então, para trás Se te cair Pergunte também É esse Pé direita Para ali Direita Pé esquerda Para ali Mão Para ali Para frente O senhor ministro Exatamente Dele que é o teu microfone Lá Então Assim Então A mão vem para aqui Yes Está bem? Bom A minha trabalha assim Mãe Então, para o termino As notas Ainda deixa Mãe todos os convidados Para belinhos Dê uma salva de palmas Lota termina Com essa música Que é para todos os nossos tubarões Palmas para Enrique Olavo Ivan Jairson Tik Tok Tutuia E Ruben E Jando Então Por isso Conhece Tubarões Dentro É Mito e Teresa Ele é pequeno Então Diz aí Solta só Um, dois e três Não vai assim Um, dois Assim Diz aí De ele criar tranca Ah Meninos Quem esquece Toma presente Nós também Compram Aquela tijana Que pagar Para cachuxa É branco É Salve Para o nosso DJ Boca Fraro Que tem Direito Tudo Fraro Agora não vai Subição Subição No vai Tubarões Está na nota, aquele calverde dentro nota Nunca joga todo mundo, vai na boia tubarões Quis o seu sucesso na mundo, tem calverde dentro nota Nunca joga todo mundo, vai na boia tubarões Quis o seu sucesso na nota, aquele calverde dentro nota Nosso país piquinote, mais um povo lutador Nunca joga toda luta, vai na boia tubarões Nosso país piquinote, mais um povo lutador Nunca joga toda luta, vai na boia tubarões Mas não faz história no mundo Cuveia quinta! Tuva dança na nota, tuva dança na nota Tuva dança na nota, cabo verde dentro nota Tuva dança na nota, tuva dança na nota, cabo verde dentro da luta Muito obrigado! Tchachão, faça um barulho! Muito obrigado! Se lhes da mão é bonito, vamos fazer a tira que eu sou assim Assim Tchachão, faça um lugar Tuva dança na nota, fou da maté Tuva dança na nota, cabo verde dentro da luta Tuva dança na nota, tubarão azul, me autò Tuvo dança na nota, tubarão hortim Tuva dança na nota, cabos verdes dentro da luta Tuvarão está na nota Tinha o ferro de dentro nota Nunca convocaria o povo Põe na poha tuvarão Tuvarão está na nota Tinha o ferro de dentro nota Palmas pra eles Aqui nós vamos na Holanda E nós vamos na nossa casa E tomando a casa Deixa eu falar Luta te ama todo mundo Põe na poha tuvarão Que só faz sucesso no mundo Tinha o ferro de dentro nota Luta te ama todo mundo Põe na poha tuvarão Que só faz sucesso no mundo Tinha o ferro de dentro nota Olha o pressa Tuvarão martel Tuvarão tri Cabo verde dentro nota Tuvarão azul Tuvarão martel Tuvarão tri Cabo verde dentro nota Cabo verde está na nota Ele é da nossa Cabo verde está na nota Ele é da nossa O barro está na nota Ele é do nosso Cabo verde está na nota Ele é do nosso Obrigado rapazes Ele é do nosso Ele é do nosso Ele é do nosso Até a próxima Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma